E aí, Malandras, Sérgio Malandras, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Os maiores humoristas do Brasil, você foi considerado um dos maiores humoristas do Brasil. Foi meu pai. É, pelo seu tio, sua mãe mandou um recado, falou, pô, ele é o maior humorista do Brasil. Metade da minha família acredita nisso. Eu também. E a outra metade fala que é mentira da outra metade. Não, não, você tá indo bem com a tua comédia em pé, né? É, comédia ao vivo. Comédia ao vivo, mano. Mas tem mais quase gente morta lá, porque, pô, eles não fazem graça nenhuma, né? É, aí foi lá. Só tem os dinossauros, mano. Aquela turma é muito boa, né, mano? Como nos França, ela veio. Ela teve coragem de vir, né, bicho? Ela teve coragem de vir. E eu sempre gostei dela, mano. Eu sempre gostei dela. Eu tinha até uns bagulhos com ela assim lá na fazenda. Quando eu fui lá na fazenda, meu irmão. Olha, Malandras. Aí, quando eu soube que ela vinha, eu falei, pô, até me preparar, botei até um blazer preto, meu irmão. Um blazer preto, botei um perfuminho. Certo, certo. E nós vamos receber ela. Ela que, olha, ela de um limão, ela fez uma limonada. Ah, é? Da limonada, ela fez uma torta de limão. Opa. Depois vendeu por um preço muito caro. Nossa. E hoje tá aí ela aqui presente. Ela, nossa, queridíssima. Chez da Ruda! Chez da Ruda! Antigamente tinha as palmas aqui, umas palmas, tinha umas palmas falsas que a gente botava. Coloca na edição. É, não, mas o pessoal do YouTube não gosta nem de palma, não gosta de risadinha. Não gosto. Aquela risadinha que a gente bota que tem, a praça é nossa. Ih, meu irmão, os caras sentam o pau. Eles gostam só da risadinha deles, né? É, é, bicho, mas a gente vai fazer o que eles gostam, porque a gente tá aqui pra agradar a turma do YouTube. Chez da Ruda! Tá mais bonita, não tá nos francesas. Tá linda, tá linda. Tá linda, acabou, botou um batom vermelho. É, já, a dama de vermelho já veio com, né? Você sempre sai assim, com esse estilo, para, essa comissão de frente, assim, querendo já chegar, chegando, porque tu chegou, chegando, né, Geisa? É muita testosterona nesse podcast. E do limão, eu fiz, olha aqui, um drink com o limão para estar com vocês. Isso aí, inclusive, vai dar muitos cortes, inclusive, quero dar um recado pro pessoal dos cortes. Muito obrigado, primeiro, né, tá dando a força aí. É, o pessoal tá dando a força aí, vamos arrebentando nos cortes aí. Essa garotada é boa, essa garotada é boa, a gente fica feliz. Vamos pedir um favor, é, coloque os cortes só após 72 horas, deixa a gente... 48, 48. Ai? 48. Desculpa, 48, diminuiu, 48 horas, 48 horas, aí o pessoal pode dar os cortes, porque eu tô muito feliz de estar ajudando essa turma aqui, dos cortes, porque nessa pandemia, é uma forma de eles criarem uma... Conteúdo. Uma independência também pra eles, entendeu? Então a gente fica muito feliz de estar colaborando com vocês. Mas depois de 48 horas, senta o pau. Só depois de 48 horas, eu lembro. E marca a gente lá, pra o pessoal... E se inscreva, como é que é o bagulho? Se inscreve no negócio, toca o sininho? Se inscreva no nosso canal no YouTube, que é esse aqui, Papagaio Falante. Papagaio Falante. Se inscreva e acione o sininho, porque o sininho avisa. O sininho avisa. O sininho avisa, sabia, Geise? Ah, é o sininho importante. O sininho avisa, é importante. Ô, Geise Arruda, vamos falar do teu sininho. Você é uma mulher que tem um sininho que badala muito ou que badala pouco? Já comecei bem, né, bicho? Olha, eu que lia o meu sininho badalando todo dia. Mas aqui com essa pandemia, ele tá silenciado. Eu não acredito, todo dia... Toda hora, tem coisa melhor? Eu li uma reportagem... Do que badala? Eu li uma reportagem que você é uma pessoa que tem que fazer sexo todos os dias. Isso é verdade? Nifomania? Não, a gente não sabe o que é fake news. Não, há uma grande diferença, vamos lá. Vamos lá. Nifomania é aquela pessoa que não consegue trabalhar, ela não consegue se alimentar, ela não consegue ter uma vida normal, ela só pensa em sexo 24 horas. Eu penso, todo dia. Mas naquele momento ali. Ou alguém, eu sozinha, eu preciso. Todo dia você tem que fazer sexo. Nem que seja sozinha. Sozinha, pá, daqueles teus brinquedinhos e tal. É, mas é necessário. A gente precisa liberar a morfina, né? A gente precisa disso. Senão eu mato as pessoas. Você acha que quando a pessoa não faz sexo durante muito tempo, como é que a pessoa fica? Ela fica inchada? Porque o Luiz França, ele anda muito inchado. Eu tô muito inchado. Ele teve uma época que ele tava... Ele tava mais magrinho. É verdade. Ele tava mais pá, babá. É. Aí falaram pra ele, meu irmão, com essa pandemia, correu um pouco, tá tudo bem corrido, né? É. O que você acha, gente? A pessoa que não faz sexo, ela fica inchada. E a pessoa que faz mais sexo, a pessoa fica pá, legal? Como é que é uma coisa? Ela fica mimizenta. Essa galera da internet, né? Que fica caçando mimimi, tudo é mimimi, nada se pode falar, nada se pode fazer. São pessoas que não transam. Isso é falta de orgasmo. Falta de orgasmo. Uma palavra bonita, né? Orgasmo. Você tem muitos brinquedinhos? Eu tenho duas gavetas cheias. Tá, porra. Duas gavetas, né? É, porra. Eu tenho um que eu adoraria usar em você, assim, só pra tirar onda. O que que é isso? Já deu até medo. Isso vai dar corte, hein? Você tem vontade de botar um brinquedinho no Luz França? Tem gente. Então fala, fala pra gente. Fala pra gente. É um cinto de castidade masculino. Que isso? Como é que é isso? Eu coloco um ferro no seu bigulhinho e fecho com cadeado e levo a chave embora. Que isso, cara? Eu já não tô usando, mas eu tô com um cinto ferro, mano. Eu tô ferrado, gente. Mas não entendi. Como é que é o bagulho? É um cinto de castidade masculino. Mas tem um cadeado? Tem, é, com cadeado. E a dona, no caso, a sua dona fica com a chave. Mano, não dá essas ideias, não. Então, isso é um conselho pra mulherada que tem ciúmes. Sim. A mulher vai viajar, vai trabalhar e tal. Por exemplo, a gente já faz programa ao vivo, porque é muito fácil trair a gente. Vocês que fazem shows. Não, não, a gente vai programar... Já vai com um negócio singular fechado. E a gente vai programar ao vivo, é fácil. É fácil as nossas mulheres, se a gente tiver mulher, né? Saber onde tá, né, irmão? Ela sabe onde a gente tá, então é fácil trair. Quer dizer, a gente faz isso aí. Se ela faz também um trabalho, quer dizer, ela sabe que a gente não pode trair. Sim. Quer dizer, eu falei uma coisa que eu não entendi nada, bicho. Eu me confundi todo aqui agora. Deixa eu explicar. Eu vou explicar. Explica. O cinto de castidade é algo que faz parte do BDSM, que é uma galera que curte um sexo um pouco mais dominante. É uma galera diferente. Então tem o cinto de castidade feminino, que é como se fosse uma calcinha, só que é de ferro. E ela tem uma chave. Ah, existe esse bagulho? Existe. E tem o cinto de castidade masculino, que é como se fosse um caracol, que é onde você coloca o pênis mole, você não consegue ficar ereto. Porque ele é bem pequeno, a não ser que tenha cinco centímetros a sua rola. Aí ela fica dura. Não, eu acho que tem seis e meia. Vai dar só aquela esticadinha assim. É, então ela vai dar puf, esticar um pouquinho. Mas ele não deixa nem você ficar ereto. Caramba, isso é bizarro isso aí. Mas tem gente que usa, na real. Sim, é um estilo de vida. Você usaria isso? Você usaria isso? Usaria em alguns momentos, assim. Eu fico isso legal. Como assim? Quais momentos? Quais momentos? Ah, de repente, ó, uma prática bacana. Você colocar o seu cinto de castidade pra uma balada. Você tá ali com a sua perereca fechada e o dono, né, que no caso é o seu marido, seu namorado, tá com a chave no pescoço. É um fetiche. Porra, bicho, que fetiche é esse? Aí quando ele voltar em casa... Mulher com a perereca presa, que nem uma cadeia, que nem um banguum. Entendeu? E você tá ali com a chave pra abrir a cadeia. Já pensa. E de repente tu é preso no bagulho. É um fetiche. Esse fetiche é louco, bicho. Eu tenho que aprender umas coisas contigo. Eu tô precisando de uns fetiches novos, sacou? Você precisa sair do papai e mamãe? Tá? Não tá mais nessa agora. Isso eu já saí. Papai e mamãe já saí há muito tempo. Já tô no titi, na titi e na primeira. Já tô na série. Agora, essa de ficar... Mas isso é bom, Maradu. Às vezes o cara... É bom pro cara que... Tem uns caras que, às vezes, né, tipo, falam... Pô, mano, vou atrasar de novo. Pô, a quinta vez hoje. Ele pode colocar isso aí, esconder a chave e falar... Meu amor, se você encontrar, é nóis. A moça vai ficar... Primeiro que um homem que dá cinco numa noite, cadê esse homem que eu quero conversar com ele? O da Débora Seco, ela fala Débora Seco. O da Débora Seco, porque os homens daqui se der mais duas... O que foi com a Débora Seco? Eu não sei. O marido dela, ela falou que ele transava com ela dez vezes por dia. Mas isso aí, eu não acredito. O nariz dela veio na testa. Não acredito, porque o homem, o caboclo, pra ele dar uma, já é uma luta. Qual foi o máximo que você já deu com o cara? Rapaz, eu já peguei um nordestino aí que fez bonito. Esses caras são fogo. Deu quantas? Foi cinco. Tá brincado. Nordestino. E no mesmo caminho? Só um caminho? Ou tu também faz uma variada pra dar uma... Tua caridosa? Tua caridosa? Ou você também faz aquele jogo duro que muita mulher faz? Sérgio Malone. A pessoa faz... Ah, só vou dar quando casar. Você que é lá quando você me der um anel da Tiffany. É pra babar, bebé. Você é daquela que, pô, facilita pra gente. Como é que funciona o bagulho? Ninguém dá o culo por piedade. Sério. Tá bem? Você, mulher, que está aqui nos assistindo, Papagaio Falante, é um programa masculino, uma voz feminina, vos fala. Isso. Esse furico que você tem é uma joia rara, valoriza, que isso aí tá caro. É o seu passe, minha filha. Vocês têm que parar com isso, bicho. Não. Vocês têm que parar. A gente tem que mudar. Os franceses têm que fazer uma campanha pra mudar, bicho. Porque, porra, bicho, nessa pandemia, a gente tá quase ganhando quase nada nessa pandemia. E o que é que tem a ver a pandemia com... Não é com... É pra dar uma variada. Às vezes você tá em casa, então você fica naquela... Você é obrigado a ficar em casa. Você é obrigado a ver só aquele caminho. Então a mulher tem que ser mais generosa, mais caridosa. Por que que tem demais? Vocês ficam valorizando muito, brother. Claro. Pra que vocês mereçam? Você tá fazendo o quê pra merecer comer um furico? Porra, bicho. Eu faço de tudo. Eu faço a mulher rir. Eu faço ela ficar feliz. Eu danço pra ela. Faço a dancinha do... Eu faço a dancinha do... Eu abro a porta do desesperado, sacou? Só que ela não me dá a porta do desesperado. Ela não me dá a porta do desesperado. Eu peço a porta 1, ela não dá a porta 1. Ela dá a 2, que sai macaco. Sai videogame. Não quer mais videogame na tarde. Olha... Eu quero a porta 1, porra. E ela não dá, porra. Dá um conselho. Dá um conselho aí, porra. Eu vou dar. Dá um conselho. Ela precisa ler os meus contos eróticos, que eu sou escritora. Eu soube que você escreveu dois livros, três livros. E estou escrevendo o terceiro agora. Como é que é o nome do livro, Jayden? O meu terceiro, eu estou... Estou em dúvida em dois nomes. Ah. Me dá uma dica. Diário secreto. Diário secreto é bom. Não apague meu fogo, queime comigo. Ah, não apague meu fogo, queime comigo é melhor. Não apague meu fogo, queime comigo, faz logo um incêndio. Eu já botava, não apague meu fogo, me dê um incêndio. Já botava logo assim, meus friends. Eu estou com esses dois nomes aí. Porque um é mais discreto, né? Que dá pra entender que pode ser qualquer coisa. E o outro é mais direcionado, né? Não apague meu fogo, queime comigo. Aí, eu estou escrevendo o meu terceiro livro. Mulherada que gosta de sexo, precisa começar a se estimular sozinha. Pra entender melhor como encontrar prazer no sexo anal. Porque há muitos tabus sobre o tema. Não é porque ela não quer te dar. Ela tem medo. Ela acha que vai doer. Então, tudo tem que ser estudado. Mas o cara tem que saber fazer também, não é? Porque tem uns caras desesperados que acham que... Tem que ir devagarzinho. Existem lubrificantes, né? A base de água. Você tem que beijar muito aquela parte. Tem que ser devagarzinho. A portinha com muita calma. Ah, isso aí. O Luiz França, por exemplo, é essa turma. Você não pode já chegar lá e... Não pode. E essa turma aí, essa garotada que tem nojinho, essa tá por fora, né? Ah, tem nojinho. Meu irmão, mexe a boca e vai embora, meu irmão. Dá alegria pra mulher, porra. Ah, tem nojinho. Não beijo aqui, não beijo ali. Ah, tem nojinho. Que que é isso, irmão? Escuta aqui a Geisa Ruda aqui falando. O homem pode ter nojinho? O homem que não beija o gramado não pode entrar com a bola. Boa. Essa foi boa, Luiz França. Foi boa, foi boa. Hein? Essa foi boa. Essa vai dar um corte bom, hein? Essa é um corte bom. Como é que é o bagulho aí? Como é que é o negócio? Um homem que não beija o gramado não pode entrar com a bola. É isso. E muito menos fazer gol. Luiz França, você gosta de beijar o gramado? Você só passa assim perto do gramado? Eu sou. Você tem medo, às vezes, daquele gramado, quando o gramado tá lotado, né? Estilo... Claudio Hanna. Claudio Hanna. Você foge desse gramado? Tu é guerreiro, tu encara qualquer parada. Não, você é guerreiro. Qualquer caverna. Não, a gente tá ali, tá no jogo, tem que se jogar, entendeu? Nem que seja que nem o Neymar caindo. Não tem nojinho, não, né? Não, não. Porque se você falasse que tinha nojinho, eu ia pedir aqui ao Silas pra eliminar esse menino aqui do nosso programa, porque aqui tem que ser guerreiro, meu irmão. Não, aqui tem que ser. Aqui tem que ser guerreiro, galera. Aqui tem que encarar qualquer coisa, tempo ruim, tempo bom. Aqui é escola malandro, tá maluco? Ô, Geisa, vamos lá. Geisa Arruda, ela foi... Ela começou, ela fez de um limão uma limonada, porque eu tô aí quando conheci a nossa brincadeira. Você foi xingada, você foi esculachada naquela faculdade que eu não me lembro mais... Uniban. Como é que é? Uniban. Existe, ainda. Não existe mais. Você acabou com a faculdade. Você deu um processo na faculdade, ela tomou todo o dinheiro da faculdade. Ela ganhou a nota preta. Na faculdade ela ganhava a nota vermelha, mas ali ela ganhou a nota preta. Acabou a faculdade? É, agora virou outro nome. Mas a gente não precisa falar pra não fazer propaganda de graça. Foi em que ano? Foi em que ano aquilo? Foi em 2010. Em 2010 começou a tua vida. Antes de 2010... Começou a minha vida artística. Antes de 2010 você fazia o quê? Eu trabalhava num mercadinho, trabalhava como recepcionista e caixa do mercado. Mercadinho? Mercadinho de vila, assim. Uma vida bem simples, bem, 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 bem tranquila. Eu ganhava 500 reais por mês, assim, e me sustentava e vivia com isso. E aí como é que foi essa história? Você passou na faculdade, foi no primeiro dia da faculdade, eu não entendi. Até hoje eu não entendi. A gente sabe os fatos, mas não sabe. Eu não entendi, eu sei se ele tava com um vestido, uma mini saco, cor de rosa. Era um vestido. E eu vi no Jornal Nacional todo mundo te xingando, não entendi nada. O que que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu saí do ensino médio e meu pai falou, olha, você precisa fazer uma faculdade. E eu falei, eu não tenho condições de pagar integral. Então eu pagava metade e o meu pai me ajudava a pagar a outra metade. Eu escolhi turismo, por ser muito comunicativo, como uma boa geminiana, adoro falar. Falei, bom, vou trabalhar com turismo, é uma coisa que eu gosto, vou conseguir viajar, conhecer pessoas. E fui pra faculdade. Só que eu era muito bagunceira, sou até hoje. Tinha quantos anos, gente? Eu tinha 18 pra 19. 18 anos. Então eu era amiga dos meninos. A gente sempre, na hora do intervalo, ia jogar um bilhar, tomar uma cerveja. Eu sempre fui essa mulher, assim, que gosta... Moleca, meio moleca. Eu gosto de estar com os homens, já que eles me servem melhor. Entendi, já tô entendendo. Tô entendendo. Então eu sempre gostei muito de andar com os meninos, sempre tive esse espírito. E isso acabou causando um pouco de revolta, né? Nas meninas e numa galera. Inveja. É. Foi no primeiro período, logo você entrou na faculdade? Foi, foi no primeiro ano. Primeiro período. Eu entrei em fevereiro, aconteceu em agosto. Tá. E aí eu fui hostilizada, foi uma humilhação enorme, terrível, por conta do meu jeito, porque eu era muito extravagante. Mas como foi o momento? Você tava no pátio e você tava conversando com alguém e de repente as pessoas começaram a te ofender do nada? Você falou alguma coisa, você deu um discurso? Não. O que que aconteceu? Você tava beijando alguém? Você tava se esfregando alguém? Não. Só do nada? Nada. Como foi? Algumas pessoas incomodam só do fato de existir. É verdade. Porque de repente você age de uma maneira que as outras não agem, você choca muito. Então eu sempre fui uma mulher extremamente empoderada pra frente. Eu falo de sexo, eu falo de putaria. Se você falar, vamos no puteiro, bebê, eu falo, vamos agora, eu adoro, inclusive. Então isso assusta algumas pessoas, incomoda. Algumas mulheres falam, essa mulher, ela não me representa. Mas você já falava isso antigamente ou você se tornou essa pessoa? Sempre foi assim. Isso é a essência. Você não pode se tornar uma mulher livre. Você nasce com essa liberdade. E ela tem um preço. E eu pago até hoje. Então ali na parada você falava muita sacanagem, muita putaria e tal, babababá. Aí um começou a gritar, é, tá vestido rosa, você até é puta. Porque os caras começavam, os caras te xingavam de puta. Sim, eu fui chamada de puta pela faculdade inteira. A faculdade toda que tá puta, puta. Mas eu sempre andava com os meninos. É que nem eu tô falando. As meninas ficavam num grupinho falando de maquiagem e de homens. Eu ficava com os caras jogando milhares e tomando cerveja no bar. Eu sempre tava com os meninos e nunca fiz questão de ter amizade. Eu tinha uma amiga mulher só, pra falar que eu não tinha nenhuma. Eu tinha só uma amiga mulher. O resto era todo homem. O que você sentiu quando o pessoal todo gritava você de puta, puta, puta? O que você sentiu? Você ficou em depressão? Não. Aquilo foi o... O que você sentiu? Eu senti o peso do machismo, né? Porque... E se eu fosse puta, qual o problema em ser puta? É, com certeza. Não há problema nenhum em ser puta. Inclusive, é a profissão mais antiga do mundo. A questão de você julgar uma mulher pela roupa dela. Pela forma que ela se posiciona. Pela forma que ela fala. Se for assim, eu tô com um decote enorme. Meu batom vermelho. Vão me julgar por isso? Então, é o julgamento. Foi o que me pesou mais. O que machucou foi o julgamento das pessoas te julgarem pela sua imagem. De repente, você tava com uma roupinha curtinha. E as pessoas saem xingando as pessoas. Que realmente deve ter sido muito... Não me xingar, mas me desqualificar como mulher. Tentar tirar o meu valor como mulher por estar com um vestido curto. Como eu estou agora... Preconceito, né? É preconceito com uma mistura de machismo. É um machismo estrutural que tá aí faz muito tempo. Coisa de babaca. E como é que foi a virada disso? Se tu virou... Tu tava numa situação... Ruim. Ruim, né? Tipo, como é que... Lascada mesmo. Lascada toda. Sendo tudo que eu tentei. Eu datei. Ela falou, me dá embaixo desse vestido. Como é que você deu a virada aí? Virou? Que você falou, opa, peraí. Agora isso pode ser ao meu favor. Como é que... Quando foi? Quando eu tive voz. Voz na imprensa. Quando o Fantástico falou, queremos ouvir você. Fala. E eu falei, tá bom. E de repente eu tive todas as televisões, CNN, New York Times. E todos os jornais, Folha de São Paulo. Saiu fora também? Saiu na entrevista internacional. Chocou o mundo, né? Como que o Brasil, um país extremamente livre... Democrático. Onde se vende carnaval, sensualidade, musas, mulheres lindas e gostosas, sex symbols. Com preconceito com uma menina com vestido curto numa universidade. Parece muito talibã. Não parece Brasil. Sim, sim. E isso que deu tanta repercussão. E eu comecei a falar sobre. E comecei a questionar sobre isso. E aí veio um movimento de mulheres feministas. Veio uma mulherada atrás de mim, me ajudando. E eu fiquei gigante. Eu me tornei um símbolo disso. É verdade. E vai ter alguém daquela galera lá da faculdade que te mandou alguma mensagem, tipo, arrependido. Sei lá, pedir desculpa. Foi mal. Fui na onda da galera. Sei lá. Graças a Deus, não. Não, mas... Olha, eu costumo dizer, quando me perguntam isso, que Deus perdoa. Eu ainda não. Não, ainda não tem essa... Eu não tenho ainda. Você não perdoa aquela turma lá, não? Não. Não perdoa. Mas você não acha que aquilo foi até o mandado de Deus, por exemplo? Se você tinha que parar pra pensar, ninguém conhecia você. De repente você se tornou uma menina conhecida. Você arrumou outro emprego. Você começou a ganhar mais dinheiro. Então aquilo é o que eu falei aqui. Você faz de um limão uma limonada. Às vezes pra muita gente, você pensa que é que nem a história do cavalo. Você conhece a história do cavalo? O cavalo caiu num poço. Caiu num poço. E o menino que trabalhava na fazenda falou pro fazendeiro, falou, doutor, o cavalo caiu no poço. E como é que ele vai atirar? Ele falou assim, quanto custa pra atirar? Ah, custa 10 mil reais pra atirar. Ah, custa tudo isso? Não. Então faz o seguinte. Joga a terra no cavalo e enterra o cavalo. O cavalo já tá lá no poço, lá no fundo do poço mesmo. E enterra ele. Aí o pessoal com a pá ia jogando areia no cavalo. Só que o cavalo ia fazendo assim com as costas. Pra subir. Conforme a areia caiu no lombo do cavalo, o cavalo jogava pra direita, jogava pra esquerda. E aí a areia ia indo pra baixo. Ele foi subindo com a própria areia que o pessoal ia jogando pra enterrar o cavalo. O cavalo ia subindo, ia subindo, ia subindo, ia subindo, ia subindo. Chegou lá em cima, saiu galopando e foi embora. Então o que eu quero dizer, a moral da história, que às vezes as pessoas pisam na gente, faz com que a gente se alimente daquilo pra que a gente possa crescer. No seu caso, você surgiu de uma humilhação. Você surgiu de uma sacanagem, bababaquice. Mas só que você foi inteligente e fez disso, de repente, a tua carreira. Você tá hoje aqui conversando com a gente. Você vai em vários programas, você virou uma pessoa conhecida. Então, por causa dessa história. Você saiu tudo que é revista, bababaquice. Só que você soube fazer disso com muita inteligência. E você se deu bem. Você não acha que isso foi até, de repente, uma... Uma coisa boa. Você devia até perdoar essa turma. Até você devia mandar um cachezinho pra eles. Falaram, quem é que tá quebrado nessa pandemia? Que eu vou dar um dinheirinho. Porque eu ganhei muito dinheiro, você saiu em revista. Vou fazer um fixe. Você fez a Playboy, fez a Playboy? Fez a Sex, né? Não me lembro disso. Eu acho que você fez duas Sex. Duas revistas Sex. Mas, falando da sua metáfora, todo o mérito é do cavalo. Quem fez todo o esforço pra subir na areia foi o cavalo. Então, as pessoas que jogaram a terra queriam o mal do cavalo. Com certeza. Então, eu não tenho que agradecer as pessoas que me humilharam. Elas não fizeram um favor me humilhando. Eu estou aqui por mérito meu. Eles foram escrotos comigo. Eu não acho que eu preciso perdoá-los. E também não acho que Deus fez esse mal pra mim, pra que eu ganhasse uma coisa boa. Deus acha que não faz coisas más pras pessoas. O humano faz, Deus não. Ah, e o que eu fiz com isso é mérito meu. É. É, porque, às vezes as pessoas pensam que estão... As pessoas, às vezes, quando eu penso que estão atrapalhando as pessoas, as pessoas, às vezes, estão alimentando aquela pessoa. É verdade, é verdade. As pessoas vão saber se eu vou ferrar essa pessoa e a pessoa. Vou ferrar e você está alimentando, sacou? É bem bacana isso aí. Você está de parabéns. Você deu uma volta por cima. Obrigada. E me diz uma coisa. Eu estava vendo umas paradinhas dos França. Ela é muito doida, a Geisa Ruda. A Geisa Ruda é muito doida. Muito doida. Ela faz umas plásticas. Ela faz umas cirurgias. Ela é corajosa. É mesmo? Eu li, não sei se é verdade. Eu sei se é fake news. É fake news. Ela fez uma cirurgia na... Foi na perreca que você fez? É verdade? Isso é mentira. Porque, de repente, também... Não, é verdade. Ah, é verdade? É, acho legal a gente falar. Ninfoplastia. Como é que é? Ninfoplastia. É na perereca. É na parte de fora. É nos lábios. Nos lábios da perereca. Você gosta de lábios grossos? Eu gosto de tudo, bicho. Você chupa lábios grossos? Eu chupo tudo, bicho. Eu chupo, eu vou ali, eu brinco, eu faço um vinho. Gru, 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 ia, ia nos lábios. Eu faço gru, eu faço ia, ia. Quando eu vejo aqueles lábios grossos, eu faço ia, ia. Se for lábio fino, eu faço gru, gru. E se não tiver lábio nenhum, eu faço salsifufu. Salsifufu, 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 salsifufu. A gente tem que ter o nosso estilo. A gente tem que ter o nosso estilo. Agora, por que tu fez a plástica na perereca? Eu queria só entender. Você era insatisfeita com a perereca? Até diziam que eu li, eu li, que ela dizia que parecia um couve-flor. É verdade isso? Uma alface? Eu não sei se é alface, couve-flor, chuchu, eu não sei. Foi a minha piada que mais fez sucesso na minha carreira inteira. O que aconteceu? Eu falei para uma jornalista, ela falou, mas parece com o quê? Eu falei, minha filha, parece um couve-flor. Isso rendeu tanto que até hoje... Ah, então é verdade. Sim, parecia. Você que falou que parecia um couve-flor. Mas foi uma piada que eu fiz. Eu sou omitida, eu era comediante. Ah, então... Porque como é que é um couve-flor? Por que você falou que parecia um couve-flor? Porque ela tinha camadas, assim. Algumas mulheres, vamos lá. Além desse podcast, Papagaio Falante, temos também conhecimento feminino. Boa! Vamos lá. O que é a nifoplastia? Você corta os lábios de fora da mulher. É uma cirurgia externa. Ninguém vai tirar o ímã, você não vai ficar virgem de novo, nada disso. Você só vai cortar aquele excesso de pele dos lábios da vagina. Você vem assim, corta e dá um pontinho e cai. Incomoda, mas não faz mal pra saúde, assim. Não vai mudar nada a sua vida, a sua saúde. Não dá medo, não dá medo? É estética. Não dá medo, não dá medo? E nem vai diminuir nada. A mulher tem medo. Todo mundo pergunta, mas vai diminuir ali o meu estímulo, o meu prazer? Não, porque só vai cortar seus lábios. Não vai mexer no seu crítoris. Entendi. O que vai acontecer é do Sérgio Malandro achar o seu crítoris mais rápido. Só isso que vai acontecer. Já me botou na fita aí, bicho. Já me botou na fita, bicho. Já me botou na fita, tá vendo? Será que eu vou achar esse crítoris aí? Acho que vai, acho que vai. De repente, né, brother? A gente tá aí. A gente tá pra jogo, estamos pra jogo aí. Estamos pra jogo. Então seria mais fácil encontrar o crítoris aí de tal. É porque já que você já falou que é gru-gru-ie-ie, é uma forma de você achar ali, é uma cirurgia que é estética. É como colocar um silicone, né? Você não tem necessidade, mas você faz. Fica aquele volume grande, às vezes num biquíni, numa roupa mais justa. Mulheres que tomam anabolizantes tendem a crescer os lábios. Então fica, esteticamente, fica mais volumosa, fica mais volumosa. Ou, no caso, eu já nasci assim. Algumas mulheres nascem com essa questão. Outras por conta de anabolizantes. Interessante, né, Luiz? Interessante. Você já pegou uma dessas assim, Luiz? Eu acho que já. Você perguntou a experiência aqui. Você não é um praticante assim muito, não, Luiz? De sexo? Não, eu sou... Você vem de onde, Luiz? Você nasceu de onde? Eu sou um baiano, né, malandro? Na Bahia. Tu comeu muita gente. Baiano come quieto. É verdade. Esse menino deve comer quieto. Ele come quieto. Já comeu vários aí, porra, meu irmão. Ele com essa cara de sonso dele. Ele tá me devendo uma burlusa ao mês. Ih, tá devendo, não paga não. Ele é assim mesmo. Ele é tão duro. Tudo que ele promete, ele não faz. Ele é tão duro. É safado, é vagabundo. É vagabundo, é vagabundo. Não sei como é que a gente acredita nele, bicho. Tão duro, rapaz. É, ele é vagabundo. É broxante. É broxante, tu fala essa palavra. Broxou com a Núbia Oliver, ele, porra. Não broxei, velho. Não broxei. Como é que foi? Ele broxou com a Núbia Oliver. Não broxei. Broxou com a Núbia Oliver. A Núbia, não, para, bicho. Ela prometeu vir aqui, desvendar esse mistério que vocês estão me importando. Eu acho que ela vai vir até antes, né? Ela vai vir. A gente vai passar antes dela. Eu vou mandar um WhatsApp pra ela aqui. Que história é essa? A gente vai passar antes dela? Passa depois? Então tá. Então isso que a gente tá falando aqui não tá valendo muito. Mas tudo bem. Mas ela vai vir aqui. Eu não broxei, não. Mas... Então você comeu a Núbia Oliver. Graças a Deus. Comeu, mas ela veio aqui e falou que foi uma merda. A Núbia esteve aqui e falou que foi uma merda transar com o Luiz França. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Ela não falou isso. Tava bêbada, sem saber o que eu tava fazendo. De repente eu vi aquela coisinha mínima, parecia uma ficha telefônica dentro de mim. Até pensei que ia fazer uma ligação, bicho. Eu preciso perguntar pra ela quantos centímetros tem a grossura. É importante as informações. Vocês conversam, agora é sério. Vocês conversam, a mulherada, as amigas, quando você transa com o cara. Mesmo você não sendo famoso. Se for famoso, então o cara tá ferrado. Se ele tiver pinto pequeno e tal, ele fica famoso em um minuto no grupo das meninas. Você tem esses grupos assim? Você fala com as suas amigas? Pô, fulano tem o pau pequeno, fulano tem o pau grande, fulano é o maço. Vocês falam isso? Não só com as amigas, mas com as gays também. Os meus cabeleireiros maquiadores, a gente fala de rolo o tempo inteiro. E você já falou assim no grupo, assim, pô, tem um famoso aí que vê a cueca dele. Pô, a cueca do lado. Ela vê o Luz França, presta atenção. Presta atenção. Qual foi o famoso? Ele quer tirar do cu dele, pô, no céu. Presta atenção, meu irmão. Aqui é guerra. Aqui é guerra. Aqui é guerra, malandrade. Não começa a querer me botar na fita do bagulho. Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. E ela tá bebendo mais um óleo ali. Conta essa história da cueca. Conta essa história da cueca, por favor. Bom, a história da cueca, você que tá nos assistindo, Papagaio Falante, eu conheço essas duas figuras há algum tempo, mas o Sérgio Malandro eu conheço há muitos anos, porque a gente fez a Fazenda 10. É verdade. Uma edição memorável que tinha Nanny People, Melancia. Tico Santa Cruz. Tico Santa Cruz. Monique Evas. Monique Evas. Era só assim a nata da celebridade. Dudu, perifedizagem. E o Sérgio Malandro teve uma briga épica com a Nanny People, porque ele colocava a cueca dele em cima da cama. E a Nanny ficava a pé da vida. A Nanny People brava, você imagina. E aí, quando ele saiu, ele saiu muito bravo. Eu fui exposto por causa de uma cueca. O Brasil me tirou por causa de uma cueca. Ele fez bom escândalo de esconde de uma cueca, brother. Pô, lá foi aí que você viu a cueca. Mas incomoda essas coisas. Você é daquelas que, porra, se você estiver colada num cara, o cara não pode deixar umas cuecas assim, porque eu sou bagunceiro mesmo, bicho. Não, eu percebi. A minha mulherada, as minhas namoradas que eu tive, todas elas reclamam de mim, bicho. Eu sou um cara meio assim, eu deixo tudo. Mas isso já é da pessoa, né, cara? Você é muito certinha, você gosta de arrumar as coisas, você é aquela que gosta de cuidar do cara que você tá, se cozinha pra ele. Cozinha. Você lava as coisinhas dele. Lava as cuecas dele. Lava a cozinha. Lava, seu lavo, seu cozinha, seu cozinha no lavo. Como é que é aquele bagulho aí? Olha, eu tô focada agora em escrever quantos heróis, porque eu tô em criação. Escrever o quê? Escrever putaria. Ah, é? Então, assim, o meu foco é transar bem gostoso, porque eu preciso de história pro meu livro. Certo. Eu realmente não me importo muito com a cueca dele, eu quero saber se ele vai me comer gostoso na sala, na cozinha, na varanda, no elevador, dentro do carro, no estacionamento. Eu preciso de boas histórias. Tu gosta de fazer sexo em lugares diferentes? Sim, porque depois isso vira histórias pra mim. E o que você gosta de ouvir do sexo, bicho? Eu gosto de histórias verdadeiras. Mas não, mas o que você gosta de ouvir quando tá transando? Ah, sim, ok. Como é que você gosta que a pessoa fale? Eu gosto de sentir que o cara tá com tesão. Tem uma coisa que uma vez eu saí com um humorista, mas eu não vou dizer quem é, e ele gemia muito. Ah, Fábio, tem que falar que é. Não, vou falar, não. Deve ser o Vitor Sarro, né, Gênero? Não, não vou falar. Você conhece o humorista? Conheço. Você não vai saber quem que geme. Tiago Ventura... Tiago Ventura, ele evita a lobo. Como é que você sabe que esse povo geme? A Fofadilha falou que ele geme que nem um ovo. O Diogo Portugal parece um velho, né? Parece um velho, geme de dor, geme de dor. Ele geme de dor, ai, ai, ai. O Rafinha, ele geme sentando pau na pessoa, falando mal. Ele geme pagando processos. Vai, sua desgraçada. Já sei. Vai, sua desgraçada, eu vou te dar um processo. Deve ser o Danilo Gentili. Ah, o Danilo, por quê? É o Gentili, ele geme. Ele geme? Como é que você sabe que o Danilo geme? Eu sei porque uma vez ele tava no quarto do lado do meu, e eu escutei. E como é que ele gemia? Ai, velho. É o palmito? É o palmito. Agora, você vai ter que falar quem é, Gênero. Não, não vou... Nelson Rubens. Nelson Rubens. Fala só mais ou menos. Ele é um humorista da turma dessa antiga ou da turma mais nova? Eu quero contar a história. Tá certo. Se você deixar eu contar a história, eu conto. Se não, eu não conto. Conta a história. Conta, conta. Põe no cote aí. Pode ser que seja o Danilo Gentili. Não, não é. Mas foi engraçado porque homem não geme, né? Dificilmente homem geme de muito prazer, assim, pra mulher. E aí, quando eu saí com esse rapaz, né, e ele é comediante, e ele gemia mais do que eu. E eu falava, caralho, que toque, mano. E eu fiquei muito deceitada com isso. Mas depois ele me decepcionou, eu comecei a fazer terapia por conta dele. Não valeu a pena. Decepcionou por quê? Ele parou de gemer? Porque o humorista é uma pessoa problemática. Humorista? Quando você se relaciona com um comediante, você já paga psiquiatra. Por sério? Você vai precisar. Não faz esse comercial negativo pra gente, não, gente. Você tá falando sério, cara? Você sabe que é verdade. Não, jamais sei. Por que o comediante, porra? A gente é uma pessoa que leva graça pra vocês, faz efeito que tudo seja engraçado. Não, tempo todo. Eu achei que eu ia rir no pau, sair chorando. Porra, essa propaganda foi negativa pra gente, a diferença. O pessoal já... Porra, não escuta em agência, não, hein? Me fala uma coisa. Você falou que gosta de lugares diferentes. Qual foi o lugar mais diferente que você fez e que você falou bem assim? Mano, é muito perigoso isso aqui. Na rua. Na Europa, em Portugal. Na rua? É. Na rua é muito bom. Na rua, na praça. Foi numa praça. Em Portugal e em Lisboa. Em pé. Falei, gente, se me prenderem, vamos falar, aquela brasileira safada, sem vergonha, ordinária. Veio aqui, dá! Tá vendo? A fama, a fama dela. Tu tava com o vestidinho rosa nesse dia? Não, eu tava com uma sainha preta que era só subir. Foi em Lisboa? Foi em Lisboa. Foi em Lisboa, ali no bairro alto. E você foi com o português que você conheceu lá? Com o português. Eu já namorei dois portugueses. E é bom os portugueses? É bom. Porque eles são diferentes. Eles são diferentes. Eles são simpáticos, né? E contam as piadas depois. Eu fiz show em Portugal. Os portugueses, eles são mais sérios, eles traem menos, assim, são menos cachorrão. Porque o brasileiro, ele é cachorrão, né? O brasileiro é... Ele é sem vergonha. Você acha o brasileiro cachorrão? Ele é sem vergonha. Você sai com o brasileiro, antes de você entrar na casa, já tem cinco chifras na sua cabeça. Você nem chegou na casa da sogra, o chifra já tá ali. Quem você acha que é mais cachorrão, assim, os paulistas, os cariocos, os baianos? O nordestino. Você já transou com o Brasil todo ou... O Brasil não. Quantos casos já transou? Ah, eu sei lá. Nunca contou? Espero que muitos. Mas o nordestino, o nordestino do nosso nordeste chamado, ele tem essa questão cultural, que ele pode ter um monte de mulher, que ele tem a dele, tem as raparigas, de que tá tudo certo, ele pode comer quantas ele quiser. O nordestino tem esse pensamento. Eu sou, mas eu não passei por essa fase, não. Ah, Luiz. Eu não passei, cara. É com essa carinha de ursinho público pra cima de mim. Mas você gosta de homem e cachorro, né? A mulherada gosta da cachorrada. É, mas eu gosto... Homem é bonzinho, vocês não gostam. Se o cara é bonzinho... Calma lá. Ah, ele é bonzinho. Se o cara é meio cachorro, porra, ah, é cachorro. Você se apaixona pela cachorrada, porra. Eu não gosto de ser feito de besta, né? Eu acho que ele pode ser da cachorrada, eu também sou da cachorrada. Ele só não pode querer me tirar de besta. Quer fazer cachorrada, vamos fazer... Você gosta de homem romântico? Homem romântico? Gosto de homem que do nada apareça na minha casa pra me comer. Acho interessante. Isso é romântico. Eu acho. Agora, se o cara chegar com uma flor, esse é o bonzinho e é o otário. Se depois ele me comer, tá tudo certo. Eu sempre levava umas flores, eu pegava lá no cemitério. Quando eu era caído, eu tinha uma mulher que eu saia, que ela adorava flor. Eu pegava no cemitério, só que um dia, porra, e eu mandava as flores pra ela, sacou? No cemitério? Eu mandava, é, não tinha duas grandes, foi com a Mery Malandro, mãe do Serginho, mãe do Serginho, e eu mandava, eu mandava, eu fazia um acordo com o Corveiro lá e tal, e mandava lá pra casa dela. Só que um dia, meu irmão, porra, chegou lá, Malandro, porra, uma coroa, as flores, já que eu mandava no cemitério, só que veio com a faixa junto, saudade da família Peixoto. Puta, Manandela, me ligou, você é um filho da puta, você mandou as rosas no cemitério, veio uma faixa escrito saudade, família Peixoto. Meu Deus. A gente, quando é duro, inventa de tudo. Mas você tinha que falar pra ela assim, eu peguei uma coroa pra dizer que o nosso amor nunca morre. Puta, Manandela, eu não tive essa visão. Ô, Geis, você recebe muitas propostas nas suas redes sociais? Porque eu vejo umas fotos loucas lá, hein? Eu vi lá no Instagram. Recebo, recebo. Recebo um conteúdo bem interessante. Você faz umas fotos muito loucas, bicha. Você gostou? Adorei umas fotos meio sensual, meio... Os fãs, já transou com fã? Já, eu só transo com fã, eu só transo com homens que gostam e me idolatram. Eu vou transar com filha da puta que não gosta de mim, que eu não sou besta. Mas mesmo os caras te seguem, o cara segue, aí faz o comentário, aí você gosta, vai do perfil dele. Aí eu abro a conversa, sim. Abro o direct e tal, pá. Alguns ficam muito emocionados, o que causa uma estraga tudo. Mas se a pessoa não ficar muito emocionada, a gente consegue continuar conversando e marcar o encontro. Os emocionados são aqueles que mandam imagens, é isso? Não, é emocionado, você fala, mentira que você tá falando comigo. Eu falei, não, então é um fantasma, não tô falando com você. Ah, mas aí você não vai falar onde você mora, eu falo Santo André. Ai, é tipo, a pessoa não acredita no que eu tô falando. Aí eu falo, vamos marcar o encontro. Mentira que você vai. Eu falei, ai, tá bom, tá mentira, eu não vou. Eu não gosto que fique em, tipo, ai, mentira que você vai fazer isso. Eu gosto de homem decidido. Ótimo, tu já tá lá, o cara tava conversando com a sua, é verificado, tá conversando com a pessoa. Uma vez eu baixei o Tinder e aí eu tinha esse problema, porque quando eu mandava lá o meu perfil, ninguém acreditava que eu era eu. Aí eu tinha que aceitar a pessoa, mandar uma mensagem do meu Instagram pessoal pra pessoa falar, tá vendo meu filho? Sou eu. Você acredita agora, querido? Se você tiver alguma dúvida, eu te bloqueio, porque eu já me irritava logo. Tem essa desconfiança, assim, de ser eu mesma, ou de ser um assessor. No Tinder e noção. Mas o Gisarruda, você, por exemplo, você faz sexo só por amor, ou você faz sexo por algum interesse, ou você faz sexo, assim, pá, porque o cara é bonitinho, o cara é gostosinho. Como é que é a tua teoria? Porque você gosta de tudo, né? Sim. Mulher, você gosta de mulher? Eu sou bissexual, assumido. Mulher, mulher, gosta de mulher? Eu gosto de mulher. Então, você faz, você faz pro Cílpio Brasil, e de repente também tem uma jogada de um interesse, de alguma coisa e tal, porque, pô, hoje em dia a mulherada, outro dia eu fui sair com uma, hoje em dia não, há muito tempo pra trás, levei flores pra ela. Não era do cemitério? Não, ela falou assim, ela falou assim, e o que vem depois das flores? Eu fiquei meio unindo pra cada ela. Era rola aquela guia. Ela queria um anel, porra. Ah, é? Queria um anel, ela falou, porra, não vai trazer uma joia junto? Aí eu falei, porra, mais ou menos. Eu faria assim pra ela, gente. Ah, joinha. Não, do jeito, você é pão duro, você não... Eu faria assim. Mas elas tão nessa fase, sacou? Acabou esse negócio de só receber rosa, bicho. Eu até sou um cara muito romano. É verdade. Eu sou um cara estilo Roberto K, sacou? Eu voltei pro portão da sua casa. Eu abri a porta do... Como é que você é, gente? Qual é a tua parada? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui é papo reto, aqui é papo reto. Aqui tu tá em família, pode falar o que você quiser. Vamos lá. Eu gosto de fazer sexo porque eu gosto de gozar, né? A gente faz sexo, começa pra gozar, né? Já começa por aí. Algumas mulheres, às vezes, veem o sexo de uma forma um pouco comercial, assim. Ah, eu quero um cara que tem grana, que vai me dar benefícios. Eu quero saber se ele vai achar meu crítoris. Porque eu já trabalho. Eu já tenho o meu trabalhinho. Eu já faço os meus corres há 10 anos, eu sou independente. Pra não depender de nenhum filho é de uma mãe, né? Pra eu poder falar, olha, eu quero pegar... Qualquer pessoa. Desde o segurança, ao garçom, ao câmera, a quem eu quiser. Eu não preciso focar no diretor, por exemplo. Eu posso ir em quem eu quiser, em quem eu estou com vontade. Mas tu já fez amor por dinheiro, por essas coisas assim? Já trocou alguma coisa? Já fez troca? Troca? Já troca. Fecha do sofá. É, fecha do sofá. Ou então mesmo, de repente, fazer um corre-corre, sacou? Normal. Tentando suas amigas minhas estão, porra, nessa pandemia, então. Agora mesmo, até o cachê caiu bastante. Uma amiga minha aqui me faz um corre e falou... Pô, Sérgio, o negócio está complicado demais. A pandemia está comunicada. Eu cobrava R$500, agora está R$200. É, tá claro. Porque, porra, o negócio está esquisito mesmo. Você já fez essa paradinha por dinheiro e tal? Não. Olha, no começo, quando eu entrei na televisão, eu saía com um produtor de TV. Mas assim, é porque eu gostava mesmo. E eles me ajudavam em algumas coisas. Mas eles me ajudavam porque eles queriam. Né? Mas nunca achei para chegar, vou dar para um diretor para conseguir alguma coisa. Porque se fosse assim, eu estava lá na novela, né? Não estava aqui. Mas sempre fiz por prazer. Acho que é por isso que deu certo. Eu vivo e me sustento disso hoje. Porque eu realmente acredito que o sexo tem que ser feito por prazer. Pô, que bom, cara. Que bom que, né? Ô, gente, já que você é bissexual e é assumido, Como você já saiu com alguns famosos, a gente sabe, eu conheço alguns. Conhece preula nenhuma que você conhece nada? Eu conheço. Você conhece nada mesmo? Eu conheço, eu vou te contar em off. Você conhece como? Conheço. E agora... Mas foram muitos famosos, Luiz França? Pois, sim. Tem uma lista aí, né? Tem uma lista. Cara, que lista é essa? Ih, Geis Arruda. Estou salvando essa lista. Passou o rodo, Geis Arruda. Geis Arruda passou o rodo dos artistas. Mas você, como é bissexual, você já ficou com alguma mulher famosa? Alguma famosa? Ah, já deu uns pega numas BBBs aí. É. Mas eu gosto... Eu tive uma festa na minha vida que eu gostava de uma mulher assim, mais tipo o Tami, assim, mais masculino. Aí agora eu tô numa pegada mais gostosona. Mais, mais, tipo... Tipo peitão, cinturinha fininha. Cara, eu já pensou? Eu frequento muito swing. Vai muito swing? Gente, mas é por conta do meu trabalho. Eu preciso de boas histórias. É isso. Mas fica, tu vai no swing pra contar a história ou tu vai pra jogar o glú-glú? Eu vou lá pra... Tu chega lá, encosta no cara e fala, conta a tua história. É o conhecido laboratório. Tu vai no swing pra fazer o quê, pô? Fala pra mim. Muitas coisas. Inclusive, swing é uma coisa que todo mundo tem que ir, pelo menos uma vez. Nem seja pra sentar e tomar uma e ir embora. É um lugar que tem que se ir. Mas como é que é o swing? Conta pra mim. Você nunca foi no swing. Eu nunca fui no swing. Aliás, eu tô mentindo. Eu fui numa inauguração do swing, que é de um amigo do Sandro e tal. Ele falou, pô, vamos lá, só pra dar uma força. Eu fui. E eu fui com uma namorada. Pá, entrei assim. Pá e tal. Daqui a pouquinho entrei numa salinha, sacou? E tal. Aí, pô, daqui a pouquinho começou nos buraquinhos, Geisa Ruda. O pessoal começou a porrola? Começou a aparecer um monte de pinto ali. Pinto pra cá, pinto pra lá, pinto pra cá. Aí eu falei, meu irmão, você quer? É a sala dos desesperados. Tô no galinheiro, caramba. Que porra é essa aqui, cara? Aí ela, você quer que eu faça alguma coisa? Eu falei, porra, fazer alguma coisa? É pinto pra caralho. Você conseguiu gozar? Não, não. Eu fiquei ali olhando naquela porra. Daqui a pouquinho. Aí eu fui pra outra sala, que tinha uma porrada de gente. Essa sala é maravilhosa. Parecia o Maracanã, todo mundo transando. É o canibal. Aí o cara comendo a mulher lá, papai, eu ali, né, meu irmão? Com a minha menina do lado ali, papai, troca, porque o cara me reconheceu. Ia, 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 quer trocar, ia, ia? Eu falei, não, meu irmão, trocar porra nenhuma. Fica com a tua, que eu fico com a minha. Pô, eu vou embora nisso aqui, meu irmão, porra. Aí começou, iai, glu, 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 iai, biluta, terra. Aí foi uma esculhambação do suígui que eu fui. É muito engraçado. Eu tenho uma história muito boa. Essa sala é o quê? Essa sala sempre tem no suígui? É a sala que tem uma porção de gente, é isso? A sala que a pessoa, o pessoal fala que é a sala que é, a sala principal, que é onde todo mundo pode entrar, que os casais se trocam. Cabe até 30 pessoas, tem 50 pessoas. É tipo uma sala gigante. É ótimo agora na pandemia. Porra! Inclusive, os fringues vão ser, acho que, as últimas coisas a abrirem por motivos óbvios. Mas eu tava no meio desse treleleia e alguém me reconheceu. Puta, mano. Aí eu falei assim, só não, menino. E a pessoa correu atrás de mim, é a Geise, é a Geise. E eu correndo, era um labirinto. E a pessoa correndo atrás de mim, eu, puta que pariu, vai tomando meu, me fudir. E eu correndo, e a pessoa correu atrás de mim, mas é você, é a Geise. É o rir você reconhecida nesses lugares. Pô, eu não fui logo de cara, meu irmão. E o cara mandou um iaê, mandou um glu-glu. Aí eu comecei a rir, aí põe todo mundo de olho da minha mulher, meu irmão. E você é desse suígui, você faz de tudo, não tem tempo ruim contigo. Quando o povo deixa, é... Não, mas assim, eu gosto muito de observar, assim, eu sou muito voyagem. Você é voyagem, voyagem. É, eu gosto muito de ver, eu gosto muito de... Você é de tensão vendo? Sim, sim. Eu gosto de observar como que os corpos funcionam, assim, de saber se era que aquela pessoa tá mesmo aceitada ou ela tá fingindo. Porque a mulher finge muito, né? Sério? Porra. Eu sou discutindo isso aqui, porra, que a mulher finge. A mulher finge muito. Você já fingiu muito? Já fingiu muito? Antes eu fingia. Agora eu deixo o cara saber que ele é ruim mesmo. Mas você acha que a mulher não goza é porque o cara é ruim ou porque a mulher, de repente, também demora pra gozar? Porque o cara é ruim, porque se a mulher... Toda mulher demora mais tempo pra gozar do que o homem. Isso é fato. Né? A gente, os nossos estímulos são diferentes. Não, tem mulher que é parada mesmo. Tem mulher que você encosta a mão nela lá... Ah, então essa mulher é diferente. Mas a maioria demora muito mais. Já pegou mulher assim nos fãs? Já. Já peguei mulher que você encosta nela lá... Demora. Ela encosta de novo lá... Ela gozou primeiro que você, assim. Espirrou, gozou. Não, é normal. Geralmente a mulher demora um pouco mais. Por isso que as preliminares na mulher têm que ser maiores. Tem que começar pela mulher. Não, com certeza. A minha lei, desde que eu sou garoto, que eu comecei a transar, o meu tio, que era meu padrinho, falou... Alandro, Serginho, a primeira foda é da mulher. É, isso aí. Aí você... Depois você vai se... Por isso que vem aquela coisa. Você faz, você dá o prazer pra ela e depois é que você vai ter o teu prazer. Sim. E o silêncio pros meus filhos. Por isso que... Por isso que... A mulher tem que ser prestigiada. Exatamente. Você não pode chegar ali... Ah, ah, ah. Tipo, aí é otário. É otário. É foda de otário. É, por isso aquela máxima... Primeiro as damas. Claro. Serve principalmente pra esse momento, né? Exatamente. Você, a tua conta do Instagram, uma vez, quase foi bloqueada. Quase não, quase derrubada. Derrubaram a tua... Verdade isso? É cancelada? Não, não foi derrubada. Foi ameaçada. Por conta do conteúdo, né? Ah, mas... Não pode mais nada no Instagram. A gente tá passando... É verdade. Outro dia, eu acho que o Thiago Leif tava reclamando, que acho que ele colocou o Fiuk dando um serinho lá. E o Gil se beijando. O Gil se beijando. Eles estavam tapando, as coisas caíram na piscina. Tiraram a imagem, né? É. O derrubaram lá. Ah, tirou a imagem do... Eu vi essa foto aí. Do Fiuk com o menino lá. Foi uma promessa? É a época do mimimi. O mimimi tá terrível. Quem tá cuidando desse Instagram aí? Por favor. É alguém que não tá transando. É, porque, pelo amor de Deus. Tipo, é só por conta do conteúdo que você falava sobre sexo que é uma coisa que... Na verdade, no Instagram, hoje mais em dia, você não pode falar de sexo. Você não pode falar sexo. Você fala sexo, eles já... Os robôs lá já entendem que você está infringindo as diretrizes. Então, você não pode falar de... Você não pode falar essas palavras abertamente. Porque sai como uma ofensa. Entendi. Você sabe que... Você tem aquele negócio chamado... Não sei se é online fãs. Only fãs. Only fãs. Only fãs. Não tenho. Você tem isso? Tu não tem? Tu não tem vontade, não? Porque tu... Acho que ia bombar. Eu não tenho, não. O que que é isso? Tem uma galera fazendo isso. O que que é isso? O que que acontece? Tem várias celebridades, elas estão fazendo uma parada que é isso aí. Que é a... É tipo como se o Instagram vai direto pra um site. Que é o site ali, acho que a comunicação é mais direta, né? Não, fala a verdade, Luiz. É um site americano. Onde as meninas ganham um dólar e vendem fotos e conteúdos sensuais ou até nu. Então você pode postar um nu lá, é seu, e cobrar 10 dólares. Um vídeo transição e cobrar 20 dólares. Você já fez isso? Você já fez? Eu não tenho esse site. E tem vontade de fazer? Não, porque eu prefiro escrever. Aí que é a questão. A galera vai, tipo assim, nossa, ela gosta tanto de sexo, por que que ela não vende foto pelada? Porque eu não faço isso, eu escrevo contos eróticos. Eu quero que as pessoas leem o meu livro e se masturbem. Falo, caramba. Mas foto sensual também, porque assim, veja bem. Você colocou... Não, mas ali é o meu corpo. Primeiro eu vendo a minha história, eu vendo o que tá na minha mente. Certo. Eu abri minha boleta e vendo uma foto, já eu tô vendendo outra coisa. Não, claro. Mas não digo explícita assim, eu digo sensual. Mas lá tem que ser. Tem que ser assim lá, porque eu nunca entrei. Há uma certa, é um pouco de maquiagem do OnlyFans. Na verdade, as pessoas que vão lá, esperam nus. Entendi. Então a famosa, às vezes, vai lá, dá um migué, posta umas fotos sensuais. No primeiro mês, ela tem assinantes. No segundo mês, o cara cancela a assinatura. Entendi. Porque foto sensual por foto sensual, é só você olhar o Instagram. É, hoje em dia é tudo muito fácil. É, mas eu conheço uma celebridade aí, uma amiga minha, que tá ganhando muito dinheiro. Porque ela tá postando foto nula. É, eu falei, ela falou, não, só põe o de sutiã, calcinha. Eu falei, caramba. Eu falei, sério? Eu falei, pô. Porque quem vai pagar pra ver uma foto disso de lingerie sendo que no Instagram? É porque é conhecida, eu não sei. Mas no Instagram dela tá cheio. Eu acho que eu sei quem é que você tá falando. É, não sei. Divulga ela aí, pô. Divulga ela aí. De repente, ela vai ganhar mais dinheiro, pô. Divulga ela aí. Não, eu acho que é tipo assim. É famosa? Eu acho que é você querer vender doce pra criança, sabe? Você vai no site adulto e a pessoa vai encontrar o que lá? Uma mulher com uma lingerie bonita? É. É que é um pouco hipócrita, né? Se você vai pra aquele site, você vai vender nu. Eu tenho duas revistas masculinas. Eu não tenho problema nenhum com o meu nu. Só que no momento eu não tô afim. Me diz uma coisa, a gente. Você, eu tava vendo umas paradinhas. Não sei, eu não sei se eu ouvisse ali. Você andou vendo muitas coisas minhas. Claro, você vem aqui e eu falei, pô, bababá, bababá. E aí, já vi isso aí já há um tempo. Tipo, que você tinha a tara em taxista. É verdade isso? Nossa, essa pauta é véia, viu? Então, eu não sei, pô, que você tinha a tara em taxista. É verdade isso? Eu disse isso pro Danilo Gentili numa entrevista em, sei lá, 2016, num Agora é Tarde, na Band. Então, mas isso é verdade? É sim, eu realizei. Você gostava de madeirada com taxista? Sim, eu realizei, eu tinha esse fetiche, realizei. Tá vendo aí? Fiz contos eróticos. Uber, eu só peguei um até agora. Só pegou um Uber. Mas não valeu não a pena. Não foi legal. Ainda não dá pra escrever um conto, eu preciso... Mas como é que esse... Você pegou um táxi, você pegou um táxi normal. De repente, você começou a ver o cara. Já rolou essa parada de você estar ali na viagem e tal? Primeiro, ele era lindo. Ele tinha um braço enorme. Eu tava atrás e eu vi aquele homem com um braço enorme tatuado. Falei, nossa. E a viagem era longa. E aí, como é que foi? E aí, eu falei, para no posto que eu vou comprar bala. E aí, bala dela? E aí, eu parei no posto e comprei bala, bebida e chiclete. E aí, quando eu voltei, eu falei, posso sentar na frente? Pra você não se sentir sozinho. Que isso. Aí, eu já fulei. E o taxímetro rodando. É, o taxímetro rodando. O taxímetro rodando. É tudo uma história. A corrida aumentando. E aí, eu pulei para o banco da frente. E ele ali, passando a marcha. Você quer que eu te ajude a passar a marcha? Aí, eu fui, nossa, tá adoro. É isso. E aí, rolou ali mesmo, no táxi? No táxi, é claro. Que isso, bicho. Tem que ser, o fetiche tem que ser completo. Tem que ser lá. Tudo ali mesmo. O pá e tal. O câmbio ali e tal. O câmbio ali. Não confundiu com o câmbio, não. Porque, porra, a gente... Mas, então, é o que eu falei. Tava passando a marcha. Isso que é legal, assim, de você escrever o câmbio ser ótimo. Você pega uma historinha que pode ser boba. E, de repente, transforma em uma coisa que você fica assim. Caramba, que legal, né? Fuder com o taxista numa corrida. Tipo, nada a ver. Aí, o pessoal do Uber deve estar tudo querendo fazer a táxi. A porta da sua porra. Hein? Você já pensou em fazer áudio disso? Eu tenho podcast em áudio, né? É, que isso eu acho que é bem louco. É dentro da Hotmart. Porque imagina o cara escutando isso no Spotify? Se acabando na mão, no pedreiro. É, eu tenho dentro da Hotmart um podcast que é Contos do Proibidão da Geisa. E aí, você mesmo que faz o áudio. Você que faz a voz? Sim. Eu já fiz isso, Luiz. Ô, Geisa. Geisa. Geisa Arruda. E anão? Fala que você tem cara e anão. Já teve também? Foi fazer uma apresentação no circo e deu pro anão? Foi, menina. A do anão. Eu tenho um amigo anão aí. Eu tenho mais amigo anão aí que, porra, trabalhando comigo, porra. A tara do anão é a mais recente que foi publicada. Porque as pessoas sempre perguntam, Geisa, qual que é a sua tara? Porque elas gostam de um cara e anão. Eu soube disso aí, é? Que tu tem tara e anão? E eu falei, gente, eu tenho essa tara pelo anão. Porque a gente pensa no anão... Tu não pode ir à festa infantil, não, porra. Ah, imagina a gente, a gente é à festa infantil. A gente pensa no anão e aí eu já imagino o órgão dele, né? Eu falo, gente, ele é um anão, mas ele não tem que ter o pinto pequeno. Ele tem um pênis grande. E é real? E é real. Sério? E aí, antes da pandemia, eu comecei com essa palhaçada que eu queria um anão pra saber se a rola era grande ou era pequena. Eu tava curiosa, porra. Mas aí, o que acontece? Eu recebi e-mails e Instagrams de anões de todo o Brasil. Sabe assim, tipo, The Voice? Eu tava The Voice de rolas de anões. Eu estava aí escolhendo. Aí começou a pandemia, eu dei uma pausa. Os anões ficavam em todo o Brasil. Tá de sacanagem, bicho. Vários anões mandaram foto no... Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Ele falava assim, olha, vê se eu me enquadro no seu perfil. Vê se tá bom pra você. E como é que era o bagulho? Era grande mesmo? Os anões tem o... Porra. Muito grande, assim. Eu imagino que é enorme. Tem esse festíche mesmo? Tem pouco tesão nisso? Tenho, porque imagina uma pessoa pequena com uma rola grande. É tipo um mini boneco Chuck. E que posição que você consegue ter pra transar com o anão? Porque o anão, ele é pequeno. Você é grande. Se eu ficar em pé, de costas, ele vai entrar assim, ó. Bem certinho, né? Ele não vai nem precisar ter trabalho. Imagina ele chupar. Ele vai, tipo, só olhar pra cima, fazendo... Vai ser um oral perfeito. Cabeça de comediante. Então, a tua tara com o anão é pra fazer um oral perfeito. Você acha que o anão, ele tá na posição certa? Sim. Imagina aí, ó. Eu em pé, ele vem, vai ser perfeito. Pô, aí, então os anões estão ouvindo a gente, bicho? Você ainda tá nessa pegada? Ainda tá nessa curiosidade? Claro que eu estou. Ainda tá nessa pegada? Alô, galera. Alô, anãozada? Anãozada! Aí, Gêis Arruda, tá pro jogo. Isso. É o seguinte. Mas não vem de salto alto, não, porque ela quer na medida certa pra conseguir pegar o ponto G. Malandro, mas você que... De repente, o anão cresce naquela hora e aí o anão é prejudicado, pô. Mas a minha cabeça é tão maldosa que eu pensei, às vezes, pedindo as fotos dos anões. E o anão mandou uma foto, assim, abraçado. Ela falou, gostei de você, mas quem é o seu irmão aí, careca? Ele falou, não, isso aqui é meu pau. Tão grande que é. Essa piada foi meio esquisita. Eu não entendi. Não só pensa merda. Não, essa piada é só ele, entendeu? Foi horrível. Ele quis fazer uma gracinha. Quis fazer e não deu certo. Entendeu? Luiz, qual o tamanho da sua rola? É maior ou menor que a do anão? Puta barra. Depende do anão. Porque tem anão que eu sei que tem anão que tem os 20 e pouco. Tem um anão que tem 20 e pouco centímetros. Você acha que você tá menos que esse anão? De 25 centímetros? Com certeza. De 20. Não, aí também não, né? Não vamos... Eu tô na média, né? Eu sou... Qual é a média? A média brasileira é 21. Meninos, você tem 21? É a média do brasileiro, não é isso que foi discutido aqui? Qual que é a média do tamanho de uma rola do homem brasileiro? É 14 centímetros. Não, 14? É, 21 não existe, não. Pode admitir. A minha é 21. É, a minha também. A minha eu medi outro dia. Traz a régua aí. Oh, mentira! Eu medi outro dia. Traz a régua aí. Mentira! A gente aqui não mete. É, aqui a gente não mete não. Eu medi a minha. Fizeram que eu medi daqui outro dia. A gente mediu aqui na sabedoria. Tem uma sexóloga aqui. A gente mediu na sabedoria. Tem uma sexóloga aqui e mediu. A minha deu 20... Como que ela mediu? A minha deu 21 e pouquinho. Mediu com a fita métrica. A mulher, ela aumenta a altura e diminui o peso. O homem aumenta o tamanho da rola. Ô, Geisa! Ele tá falando que é 20, é 13. Geisa! Chorando, fazendo uma boa punheta, é 15. Ô, Geisa Ruda! Vou me dando d'água por vinho. Porra, eu soube que você foi garota propaganda de uma igreja, é isso? É verdade? Uma igreja? É de uma igreja, não sei. Mas o menino tava sabendo isso, não, hein? Eu não sei, eu gosto da igreja, daquela Andrei... Ou produção que passou a cola? Deve ser da tua pessoa, deve ser... Aqui, mandaram pra mim aqui. Da Surate, da Surate. O que que tem a ver o negócio de uma igreja da... Eu sei lá. Da Surate. Então, eu vou mudar de assunto. Não tem nada a ver isso, né? Fronteirista? Você pretende casar, você pretende ser mãe. Fale a Geisa e a Ruda no pensamento mais futuro. Futuro. Eu pretendo sobreviver ao Covid, né? Porque a gente tá numa fase de sobrevivência. Tá todo mundo surtado. A gente vive uma pandemia sem fim. Eu pretendo também, se possível, gozar nesse período aí que der. E é isso, assim. Mas você que é ser mãe, você ficou grávida uma vez, né? Já fiquei há uns anos atrás. Aí perdeu o Denezinho, né? Eu não acredito que o mundo que a gente vive hoje seja o melhor momento pra se pôr um filho no mundo. A gente, infelizmente, tá vivendo uma pandemia. Eu acredito que ficar grávida agora não é a coisa mais inteligente a se fazer. Se puder evitar, evite. Mas você tem vontade de ser mãe? Você tem vontade de ser mãe ainda? Se eu tiver um mundo melhor pra por uma criança, sim. Nesse de hoje, não. Mas você pretende ter aquela coisa do casamento normal? Ou você, de repente, quer ser mãe independente? Não, eu não sou emocionada. Essa coisa de velgrinal, de igreja, de chamar um monte de gente. Isso pra mim é um grande de um circo. Acho que casamento é entre duas pessoas ali que combinam e se acertam. E decidem ser felizes e se doarem. E olha, eu vou respeitar você, você vai me respeitar. Isso é casamento. Agora, esse circo todo da igreja aí é só um teatro. E traição? Você aceita traição? Por exemplo, você é ciumenta? Se você tiver uma relação mesmo assim? Essa falta é muito engraçada, porque eu sou uma pessoa muito liberal. Eu vivo um relacionamento aberto com você, tranquilamente. Só não me faz de besta. Então, a gente vai começar um relacionamento aberto desde o começo. Você vai ser honesto comigo desde o começo. Você vai falar, olha, eu não estou afim de ficar só com você. Você também não precisa ficar só comigo. A gente pode sair transando com quem quiser. Mas quando a gente estiver junto, só vai estar nós dois. Seja honesto. Eu não gosto que me façam de besta. Você não gosta daquele cara que está contigo e olha uma mulher passando, o cara galinha? Não, o cara que faz isso já é um trouxa. Eu não gosto daquele cara que me cobra uma coisa que ele não me dá. Ele me cobra fidelidade. Ele me cobra respeito. E ele come a primeira mulher que ele vê na rua. Então, ele é um filho da mãe. Entendeu? Porque, tipo assim, você cobra, mas não dá. Então, você cobra respeito e não dá respeito. Eu não gosto disso. Mas você seria capaz de ser fiel a um homem só? Por exemplo, você... Sim, se ele me comer direitinho todo dia. E se um dia ele falhar? Aí vai ser problema. O cara, mano, feio, Robert. Estava tudo certo. Eu já tive sete caras broxando na minha mão. Sério? Teve? E aí, como é que foi? E aí, foi só uma vez pra cada um que eu... Quem dá a segunda chance é Deus. Eu não. Já deu cartão vermelho já. Não perdoa? Sete, já broxaram sete. Não perdoa o quê? Às vezes o cara tá no emocional. Às vezes o cara tá sem dinheiro. É, tá nervoso. Às vezes o cara, por acontecer alguma coisa, pá, pá, pá. Você vê, nós homens, cara, a gente é muito cobrado, Luiz França. É, muita pressão. Se você não chega lá, meu irmão, e não comparecer direitinho, não tiver naquele dia... Por isso que se você não tá bem, tu não vai, meu irmão. É, melhor. Não vai, porque, porra, de repente... Já dá um desculpa. Você não perdoa, não, é, cara? Se o cara der aquela broxada ali... Na primeira vez? Não. É mesmo, é. Agora, assim, se é na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, porra, tô com um monte de problema, não sei o quê e tal. Não, tudo bem. Agora, na primeira... E se o cara tomar Viagra, você fica ofendida com isso? A mulher não fica ofendida? Não, eu não. A pessoa pode tomar... Mas ele vai ter que me comer a noite inteira, que é pra valer o Viagra. Se ele tomar o Viagra, ele dá só uma e eu fico ofendida. Tu vê como é que é, meu irmão? É, porque ele gastou o dinheiro dele. Tu vê no França. O cara que toma o melzinho, ele tem que gastar. Aquele melzinho lá também, né, meu irmão? Aquele melzinho. Já conheceu o melzinho? Tem um melzinho aí que o nosso diretor ofereceu aqui pra mim um melzinho, o Silas. E, rapaz, o melzinho... É bom mesmo esse bagulho, Silas? Tá funcionando mesmo o bagulho mesmo? Tá funcionando, né, Silas? É natural, né? Ficou quatro horas. Sabe o que é bom aqui no Papagaio Falante? É que a vida sexual do Luiz França tá sempre em pau. Sempre que era. Os caras ficam no meu pé. É o diretor que dá o melzinho. Os caras estão querendo... É porque a gente tá tentando... Fazer ele fuder. Não, não. O Luiz França veio de um trauma muito forte agora. Tomou um chifre muito forte, entendeu? Ele não gosta que a gente fale, mas a gente fala, porque, porra, a gente... Ela conheceu. É um papo aberto. Tomou um chifre bem... Um chifre... Um chifre clássico. Porque tem um chifre... Meia boca. Chifre clássico. É um chifre clássico mesmo. Tem um chifre. Sem pai, sem mãe. E a gente tá sempre tentando dar oportunidade pra ele ver, irmão, muda tua vida. Não foi essa a história que eu ouvi. Olha só como... Qual foi a história? Eles estão me ajudando. Ah, eu tenho... Toda história tem dois lados. Então conta essa do outro lado, que eu quero saber. Mas é fofoca de bastidores. Eu não posso falar. Pode contar, porra. Mas toda história tem dois lados. Esse homem não é santo, não. Eu sou santo. Não, ele não é santo, mas ele tava muito fora da pista. Todo mundo sabe aqui. Tava fora da pista. É. Bebendo muito, sacou pra esquecer. Ele não é esse santo que vocês estão pintando. Eu não sei. Então ele tá me vendendo... Ele pega essa carinha de sogo mogo aí, ó. Ele tá me vendendo tão uma outra história, porra. Ele vende histórias erradas. Você já ficou com o Desfrança, você? Não. Nunca ficou? Não. Mas já vi ele já se enrabixando com as mãos. Já viu ele no swing? Já viu ele no swing? Não, porque... Não encontrou ele no swing, não? Não, porque a história acabou. Ele vai no swing. Aí eu saberia o tamanho da rola dele. Ele vai no swing. Ele e o parceiro dele, porra. Sempre o... Aí eu acredito. Como é que o nome do teu amigo? Não, o Tiago vai sufrir. O Tiago vai sufrir. O Tiago leva o Desfrança pra tudo que é lugar. O Tiago é o redor da swingada. Tem uma tal de... Como é que é? Gorete. Gorete. Ele sai daqui e vai pra Gorete. Não sei quem é essa Gorete. Não sei se é uma confeitaria. Falar em confeitaria, você uma vez fez uma bunda. Você fez aniversário, né? Sim. É mesmo? Na live. Ano passado, né? Eu faço aniversário em junho, aliás. Geminiana. Quero presentes. E aí eu lancei o meu segundo livro e fiz um bolo da minha bunda. E os biscoitos eram em formatos de rolas e vaginas. E quem foi o primeiro cara que comeu assim a... Por quê? Você fez uma bunda, um bolo. E pra quem foi o primeiro pedaço que comeu a... O bolo ou a bunda? Eu não sei. A bunda, o bolo. O bolo, a bunda. Não sei. Você gosta de bunda. A gente tá aqui... A gente tem... Ele tem uma obsessão por bunda. Ah, eu sempre gostei. Você me admira. Uma boa bunda. Eu acho lindo e maravilhoso. Agora tu fez um bolo... Formado a minha bunda. Formado a tua bunda. E quem comeu primeiro esse bolo, pô? O primeiro cenário na pandemia, ninguém comeu. Foi só meme efeitos. Foi só efeitos. Mas tu não tava praticando nada nessa pandemia? Você tá com medo? Sério? Tá com medo? Eu tô trazendo... Não é medo. Eu abro algumas exceções, mas assim, são bem raras. Eu trazei com uma mulher de máscara, cara, nessa pandemia. Tô falando sério. Tá rindo? Pô. É a melhor coisa. Veio de máscara, pá e tal. Você não beijou na boca? Hein? Eu não tenho que ser beijar. Não beijou na boca, não. É de máscara e eu botei pra ela fazer um furinho assim pra... É de máscara. Ela falou assim, é pra fazer o exame de cotonete? Eu falei, não, é pra fazer um glu-glu. Aí ela... Ai, gente, cadê o beijo na boca? Não, mas nessa pandemia não dá pra dar beijo na boca, pô. Não, eu gosto de beijo. Eu gosto de chupar. E no final, aí trazei com ela. Pega aqui, pega de lá. E no final, o cotovelo. O cotovelo passa. Tchau, valeu, 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 valeu. Pede o teste do Covid. Por favor. É, você fala bem assim. Que é pra saber se vale a minha viagem. Então, a sua quarentena aí sexual tá que nem Coca-Cola. No início foi normal, depois light, agora zero. Tá zerado, tá... De vez em quando tu dá uma pegada, tu tem um... Sai, avaliação. Tu tem um escolidinho que já foi vacinado, sacou? Você gosta de pessoas mais velhas ou mais novas? Uma boa pergunta, né? É. Eu hoje, homem, o da minha idade é mais velho. Eu não gosto de menino, que o menino é muito emocionado. Tá com quantos anos? Trinta. Menino. Movinha pra caramba, gente. Eu entrei na Fazenda com 19. Menino é muito emocionado. É, é verdade. O cara chega e fica... Trêmulo. Uma vez eu saí com um menino novinho. Ele tinha uns 16 anos, eu tinha uns 19. Ele gozou na portinha, assim. É tão certeza que ele nem entrou. Foi nas coxas. O jovem, ele é emocionado. Você que está aqui nos assistindo, no Papagaio Falante, esse programa cheio de testosterona. Ouve essa mulher. Jez Arruda. Bata a punheta, pra você não chegar lá e gozar logo. Tu acha que a punheta... A punheta é engraçada. É um exercício. A punheta resolve vários problemas. Sim. Você fala, amanhã eu vou sair, vou fazer um churrasco. Bá, 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 bá. Aí tu bate uma punheta e fala, ei, não vou fazer mais churrasco nenhum. Não vou nem mais ligar pra ela. É. Porra, não tem esse negócio? A punheta, ela tipo, ai, eu tô com preguiça, eu preciso conversar. Ai, ela tem que vir aqui, eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer comida. O que nem o Luiz França que é pão duro, eu tenho que gastar dinheiro. Pagar o táxi. O Luiz França paga muito táxi, 700 reais, 750. Não, Luiz França, comprar um vinho pro Luiz França, meu Deus do céu, eu prefiro até uma punheta que comprar um vinho. A punheta, você come quem você quiser na punheta, tem essa vantagem, né? Você fecha o olho e imagina lá quem você quiser. Mas isso é preguiça, né? Na verdade, é preguiça, porque é o jogo da conquista que é legal, você conquistar aquela pessoa, trazer ela pra sua cama. Que tipo de homem que você gosta desse estilo? O que ele tem que ter? O que ele tem que falar? Como é que ele tem que chegar? Ele tem que ser obediente. Sabe uma coisa que me irrita, irrita num homem muito? É ele tá comigo aqui conversando, igual nós dois. Estamos na mesa do bar, conversando. Aí tá a gente trocando ideia, 10 minutos. Entrou uma mulher bonita. Você foi no banheiro, você já foi atrás dela. Fala, mas filha da mãe, eu merecia mais que 10 minutos. Mas não, 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 tu tá traumatizada. Não, os homens... Acho que o homem é assim mesmo, cara. Os homens, eles mudam de foco muito rápido. Então, às vezes, você tá ali observando o cara, você ainda não decidiu ainda, você tá vendo qual que é a dele e ele já ciscou em 4, 5 minutos. No bar inteiro, né? No bar inteiro. Tá antenado, né? Você fica, porra, mano, ele tá matando o cachorro a grita, ele não sabe o que ele quer. É que a mulher faz um scanner, né? Ela escaneia o homem, né? Ela observa o homem. Ela observa tudo que a gente faz, mano. Sim, as merdas tudo. A gente tem que tomar muito cuidado a partir de hoje, hein, irmão? Por exemplo, uma pergunta que eu quero te fazer bem curiosa. Por exemplo, você, como mulher, você tem um namorado, certo? Você, às vezes, quando vai transar com o seu namorado, ele chegou de viagem e tal, mas você transa e você vê que a esperma dele, o rosto dele foi pouquinho, foi meio pouco. Você acha, aqui no Tigrila, você fala, pô, esse cara transou com alguma mulher antes de vir pra cá e tal, babababá. Quando vem aquela jorrada mesmo, aquela jorrada, é que a gente tá em família. Quando vem a jorrada, a gente fala... Mas a gente tá em família. Aí você fala, pô, essa jorrada, ele não me traiu. Porque outro dia eu tava numa mesa, conversando, e surgiu esse assunto. E eu queria saber a tua opinião. Você acha que a pessoa, quando vem com aquele gozo fininho, meio ralo, assim, bem pouquinho, é porque, de repente, traiu a pessoa? Ou traiu ou bateu punheta, né? Alguma coisa. Ejacular, ele ejaculou. Porque o esperma do homem, quando ele tá há muito tempo sem gozar, ele tende a sair mais espesso, né? Isso não é eu que tô falando, isso é científico. E mais grosso. Quando ele já goza mais, ele já vai diminuindo. Ou ele te traiu ou ele bateu muita punheta. É porque eu fiquei sem resposta, né, cara? Você não conseguiu responder. Minha gata veio pra esse papo. Perguntou pra você. Isso aconteceu comigo uma vez. Tava rarinho, rarinho. Isso aconteceu comigo uma vez. Aí eu fiquei me olhando pra cara dela e falei, não sei por que tá rarinho. Isso aconteceu comigo. E o meu ex-namorado, ele morava em outro estado. Imagina, eu cheguei maravilhosa, perfeita, cheirosa, gostosa, em outro estado. Fui até lá, besta, né? Peguei o avião, cheguei lá. Cadê? E aí? Só tinha dois pinguinhos. Dois gotinhas. Aí ele já meteu um louco que tava tomando uns remédios lá na academia, não sei o que. Você que tá aí assistindo uma boa, desculpa. Você fala, eu tô tomando lá umas coisinhas na academia, uns o April Tank, tá interferindo. E aí, fazer o quê? Eu já tava lá mesmo, né? Esses caras fortão, você acha, você que tem uma experiência, você que já traduziu com muita gente, esses fortões, diz a lenda que o migulhinho é pequenininho. É verdade isso? Porque de repente eu... Não, não tô. Não tem nada a ver isso, não, né? Essa conversa é lenda, né? É uma lenda, é uma forma de você tentar desqualificar aquele homem lindo, gostoso, sarado. Não, eu já peguei homem musculoso, sarado, que tinha uma rola enorme. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com essa... As pessoas querem derrubar essa turma aí. É, porque eles são muito... Sacanagem, derrubar, né? É, hoje você tá, tipo assim, pergunta, com uma pessoa fixa, no momento, ou você tá naquela pandemia que você fala, porra... Porque eu lembro um dia que ela recebeu flores, o cara mandou foto de flores, estavam no show, você lembra disso? Aí eu falei assim, tem flores. Aí eu falei, vai, vai. Ah, depois tu vai se arrepender, o cara o quê? Melhor. Foi uma roupa, o bichinho fofoqueiro, né? Foi roubado aquilo ou não? Então, eu fui lá, né? Dei pra ele. Sério, mano? Tivemos um romance e aí acabou. Acabou o relacionamento. Famoso esse? É famoso? Não é famoso, não. Me esquece o negócio de famoso. Jogador de futebol, já ficou? Jogador? A única coisa do jogador de futebol é que ele não cansa, né? Ele fica lá horas e horas e horas e horas. Já pegou? Já pegou o jogador? Já. Já? Famoso? Corinthians, São Paulo ou Palmeiras? Sim, mas não vou falar quem é. Mas é só diz o time. Corinthians, São Paulo ou Palmeiras? Já Corinthians. Corinthians, Timão. Ah, Timão. Corinthians, acho que foi mais o Corinthians. Timão. São Paulo? Não. Nunca peguei ninguém. Palmeirense? Não, Palmeirense nunca peguei. Foi só do Corinthians, não. Faz que nem a Nani. O time de Santo André. Tomara de Santo André, né? O time de Santo André ali não pegou ninguém ali. O bom do jogador de futebol é só porque ele tem uma boa estrutura física e ele aguenta bastante, soma. Mas aí o chifre também grita. A Nani tem uma história muito boa. Ela falou que ficou com vários jogadores, vários times, mas do São Paulo ela só virou amiga. Essa piada. A Nani é boa. É, a torcida de São Paulo vai adorar essa tua piada, vai adorar essa tua padinha. Ela vai adorar. O diretor é São Paulinho doente. O Silas já começou a olhar ali no... Jesus Arruda, me diz uma coisa. Qual o sonho? Qual o teu sonho da tua vida? Porque a gente brinca aqui, bababá, bababá. Mas qual é o teu... Você tem assim um sonho? Você tem assim uma coisa que você não realizou ainda? Como é que está a tua cabecinha aí? Bom, minha cabeça de geminina muda muito, né? Isso eu acho muito incrível. Eu já tive o sonho de ser mãe, eu já não tenho mais. Eu já tive o sonho de casar, eu já não tenho mais. Agora o meu sonho é viajar. Eu quero muito ir para o Japão, eu espero que o Luiz me leve quando passar toda essa Covid. Mas eu quero ir para Dubai, eu quero viajar o mundo, eu quero bater perna por aí, assim. Ser uma velhinha. Sabe aquelas velhinhas que você chega na cidade, onde é que tem birita? Eu quero ir lá para Amsterdã, sabe? Lá fumar uma. Aquelas velhinhas assim bem doidas. Sai mochilando, né? É, acho que seria interessante. E família, você é muito chegada na sua família, seu pai, sua mãe, você tem irmão? Sim, eu moro em Santo André justamente para estar perto da minha família, né? Eu moro a cinco quilômetros da minha mãe. Você é muito família, você vê toda hora? O tempo inteiro. Legal, legal. É, os meus pais são assim... E ela te apoia, o pessoal te apoia na sua profissão, nas suas coisinhas? Sim, um dia a minha mãe falou assim, eu não acredito que você chupa boleta. Eu falei, pois é, mãe. Nas horas vagas eu chupo. Eu não converso do nada no jantar, eu não acredito. Não, porque a minha mãe ficou muito indignada, assim, porque ela... Ela entendeu, ela aceitou, ela ficou... Eu acho que ela não gosta muito, mas ela... Mas você falou na lata? Não, é a lata. Como é que uma pessoa fala para a mãe? Como é que você falou? Não, estava eu, a minha mãe, o meu cabeleireiro, o David, que inclusive já está aí, e aí a minha mãe virou para o meu cabeleireiro e falou assim, tá vendo essa daí, ó? Não basta as putarias todas? Adoro de pabaleta. Eu falei, gosto mesmo. Falou na lata, na lata. Mas ela quis, tipo, me repreender, né? E eu falei, tá mentindo, não, é verdade. E quando é que você começou a ir para o lado das meninas? Você... A minha primeira namorada foi com 16 anos. Ah, com 16 anos? Sim. Era para a fazenda lá, tu já gostava de mulher? Eu não sabia, não. Na fazenda, o que você pegaria lá que você podia pegar? Se você pegava, pegava piu-piu? Não, eu brinava com ela, como que eu ia pegar ela? Pegava a Ana Caluninha, a Ana Caluninha era bonitona. Não, ela era bonita, mas não. A fazenda aqui, tu pegava, Nani Pippo? A Nani Pippo. Isso é engraçado. A Nani Pippo, eu estou chamando a Nani Pippo para a gente sair, que as pessoas rolam, ela não quer. Ela está com medo, né? Ela fica só que você gosta de tomar chá, tomar café, tomar bolo da tarde, ela está com medo. Ela está com medo, ela está com medo. Na fazenda, tu não pegava ninguém. Mulher melancia, tu pegava. A melancia é gostosa, né? Agora ela casou e tal, mas é um estilo de mulher bem excitante, a melancia, com aquela bunduna dela, top. Ela casou, eu não sabia. Ela casou, teve uma... Mas tu brigou com quem lá dentro da fazenda? Com a Piu Piu. Foi quebra-pau? Não, foi uma briguinha boa por causa de coisinha de mulher besta. Se entender depois. Sim. Sai, entende, né? Tipo, depois... É. Tu está vendo o BBB? O BBB já acabou, né? Sim. É, mas acabou. Acabou. O que você achou? Você torcia para quem, né? No antigo BBB que passou. Bom, o Big Brother Brasil, na verdade, enfiaram na nossa casa. A gente não tinha mais o que fazer. É. Todo mundo enfiado, trancafiado dentro de casa. Fomos obrigados a assistir e amar a Juliette. Não tinha muito o que fazer. Eu era isso. O que você lembra da Juliette? Eu torci pelo Gil. Eu gosto da cachorrada. Você entraria no... Aceitaria ir para um BBB? Claro, pô. Não sei. De repente, a experiência foi... Claro, pô. Hoje em dia, a pessoa que entra no BBB... Eu estou respondendo por ele. Eu estou dizendo só hoje em dia. Uma pessoa que entra com mil seguidores e sai com 20 milhões. Nem todo mundo. Você vê que o cara saiu lá o... Sei lá como é o nome. O caramba, aquele que usa óculos. Não, dá o exemplo da Carol Conká. A Carol Conká. O João saiu com menos de um milhão. Não. Não foi? Para de mentir. O João saiu com três milhões. Ah, é? A Carol Conká entrou com um milhão e setecentos e saiu com mil e quinhentos. Ela conseguiu perder seguidores, então. É. Ah, mas eu, do jeito que eu sou, eu ia ser só pi, 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 ia ser censurado o tempo inteiro lá dentro. É, porque eu acho que a pegada é diferente. Vocês participaram da Fazenda, né? Tipo, e eu acho de fora... A Fazenda é pior ainda lá, porque ela é da igreja, né? É, não. Mas assim, eu acho que é diferente. Não tem essa cobrança. Porque eu acho que o público da Record é muito diferente do público da Globo. Porque eu acho que a Globo tem mais aquelas tiazinhas, tem mais a galera que... Sabe? É, mas... Eu tenho essa impressão. Então, por isso que dá esse problema também, de a pessoa falar uma coisa... Uma galera mais conservadora, né? Que assiste a Record. Exatamente. Acredito que sim. Tanto que o beijo do Gil com o Fiuk na Record não iria nunca pro ar. É, exato. Eu tenho certeza que não iria. Mas ele beijou na boca, né? Foi um selinho. Deu um selinho, né? Um menininho ali. E pularam no... E teve também o outro beijo do Lucas, que foi um beijo de língua. É, ali foi um beijo de língua mesmo. E foi pro ar. Então, acredito que isso não cabe na Record. Por conta de ser da igreja e tudo mais. Sim, sim. Tem uns esqueminhas diferentes. E o Mega Sena? Quer dizer o seguinte. Cágato e cagado significa o quê? Que eu tava vendo o Mega Sena e vi você lá... Papai, você se confundiu toda cagado com cágato. É. Já viu o que é cagado e cagagato? Sim, eu descobri, né? Acho que depois daquele vídeo... No Mega Sena? Você viu o Mega Sena? Cagado com cagado? O Marcelo Carvalho. O que é cagado? O que é cagato? Ela não sabia que cagato é uma planta, né, pô? Você também não sabe. É uma tartaruga. É tartaruga? Não, é cagato é uma tartaruga. Eu também não sei, pô. Cagado é uma tartaruga. Você também não sabe. É, é. Cagado. Cagado é uma tartaruga. Eu não sabia. Cagado é outra coisa. O Marcelo, aliás, ele deveria me dar porcentagem dos milhões de acessos que tem esse vídeo. É verdade. É um real. Tem milhões de acessos. Mas ele é bem divertido, o Marcelo Carvalho. Dessa vergonha alheia que eu passei. Mas eu realmente não sabia a diferença. Mas eu sabia também. Agora cago até. Você quer uma planta? Não, a tartaruguinha. Além dos livros que você tem, que você está escrevendo e tal, outros produtos você faz, você vende outros produtos? Você tem alguma grife, alguma parada? Já pensou nisso e não tem? Então, vamos lá. Eu tenho dois livros lançados, que é O Prazer da Vingança, O Desejo Proibido e agora escrevendo o terceiro. Eu tenho o meu podcast de contos narrados, que é todas essas histórias de sexo na minha voz. E qual que é o podcast? Isso é interessante, viu? O meu podcast fica dentro da Hotmart. É Proibidão da Geise. A Hotmart é uma plataforma de vendas online. Tem todos os links no meu Instagram, que é geise, G-E-I-S-Y-Underline, Arruda. Tem contos narrados de terça, quinta e sábado. Então, vai lá. Hoje tem um conto lésbico, amanhã tem uma suruba, depois tem uma inversão, depois tem alguém mijando em alguém. Em breve teremos anões. Eu espero logo conseguir realizar. Esse do anão eu quero ver. Mas eu quero que seja de verdade, eu não quero ter que inventar uma história. Eu odeio encontrar uns caras, isso acontece muito, e o cara chega e inventa um monte de conversa. Você fala, ah, com a boca, que você não gostou dez vezes nunca. Eu não gosto de mentira. Eu gosto, eu odeio uma. Mas foi assim, assim, assim. Ah, legal. Ah, eu acho isso legal, a sua parte. Você reproduziu o que você vivenciou. Se eu tiver que inventar, eu prefiro inventar uma coisa assim, tipo, mais assim, do anão. Eu quero viver pra depois escrever. Geise Arruda, você sabe que estamos chegando aqui já ao finalzinho da nossa entrevista. Oh, dó. E você tem direito a fazer duas perguntas. Uma para Luiz França e uma para Sérgio Malanda. Você pode perguntar o que você quiser e nós vamos responder o que a gente quiser. Mas você pode perguntar o que você quiser e vamos ser obrigados a responder a sua pergunta. Pergunte para a Luiz França primeiro. Meu Deus. O que você quiser. Agora é a sua hora. Enquanto a gente está pensando ali, lembrando, pessoal, mais uma vez, dos cortes, Malandro. A galera dos cortes, muito obrigado. Estão fazendo cortes do nosso podcast Papagaio Falante. Que precisamos que você coloque só depois de... 48 horas. 48 horas. 48 horas. Depois de 48 horas, tu senta o pau. Aí senta o pau. Mano, pode mandar bala. E se inscreva, se você está assistindo para a primeira vez, se inscreva no nosso canal aqui, Papagaio Falante. Deixa o sininho para avisar, né? Tem um sininho que avisa. Tem um sininho. E o pessoal também do Spotify que estão nos escutando por todo... Lá no Japão, a galera escuta no Spotify. E você é o Luiz França. Eu sou o Sérginho Malandro. Eu sou o Sérginho Malandro. Eu sou o Sérginho Malandro. Jeza Ruda. É o seu momento de você perguntar o que você quiser para a Luz França e depois para a Sérgio Malandro. Peça a fé, né, bicho? Oi, Jesus. Vou perguntar para o Luiz. Pode perguntar o que você quiser, pô. Luiz, a gente se encontrou, teve um teleleia ali, saímos para jantar, fomos para o quarto. Quanto tempo, mais ou menos, você demora entre tirar a roupa, começar a me chupar e gozar? Eita, pergunta foda, velho. Caraca, Jeza, essa é uma pergunta difícil, hein? Quanto tempo eu demoro para tirar a roupa? Ficou até confuso. Vou escrever aqui, tirar a roupa. Quanto tempo demora o processo de eu tirar a sua roupa, você me chupar, começar a me comer e gozar? Isso é o tempo geral. Vai ser 5, 10, 15, 20 minutos? 2 minutos? Ah, eu acho que uns 20, né? Uns 20? É. Você garante, pelo menos uns 20? Uns 20? Tem que jogar pelo menos meio tempo. É que eu estou vendo, né? Se vale a pena. Se vale a pena, né, bicho? Tem que... Uns 20, pelo menos, né? Pelo amor de Deus. E a parte que eu tirava perguntando, está interessante. Pode continuar a pergunta, pô. E você dá quantas numa noite, assim? Tipo, gozou? Tem outra ou é só uma? Não, uma só não dá, né? É, umas duas? Tem que ser umas duas no mínimo. No primeiro tempo e no segundo tempo. Eu escuto cada mentira aqui, brother. Eu estou ouvindo cada coisa aqui, brother. Meu irmão, eu estou tomando melzinho. Eu estou ouvindo cada coisa, meu irmão. Eu queria... Eu queria ter uma câmera para filmar. O antes do programa e agora o depois. Eu digo que você vai falar na cara dela, que pelo menos duanzinha tu dá. É isso que você está falando? Você tem que pensar como um jogo de futebol. Eu sempre penso assim, tem que ter o primeiro tempo. Aí você vai para o vestiário. Aí você aquece, volta para o segundo tempo. E às vezes tem a prorrogação. Ah, então com sorte dá três. Com sorte dá três. Às vezes... Conta a verdade, sua última experiência. Você estava bêbado. O cara dormiu. A mulher dormiu em cima. Ele dormiu. A mulher estava em cima dele. Ele dormiu. Dormiu. Na primeira, ele dormiu. Estava bebaço. A mulher subiu em cima dele. Ele foi assim... Conta a verdade para ela. E o bom que ele conta as humilhações dele. Conta a verdade para ela, brother. Porra. Não estou falando. Tu não dormiu outro dia a mulher em cima de você? Não. Você estava bebaço? Não. O que aconteceu? Isso foi antes. A pessoa tinha um compromisso de uma transmissão. A pessoa foi fazer a transmissão. Eu falei, vou dar um cochilo. Transmissão? Vou dar um cochilo. De entrevista as coisas. Então, ela é youtuber. Aí, eu fui. Ou ela é comediante. Dei uma cochilada. E aí, a cordeira ainda estava no meio da transmissão. Eu entrei no meio da transmissão. Da merda, eu fui quase saindo no site. Tudo aí. Mas deu tudo que eu tornei a situação. Foi isso, então? Foi isso. Tá bom. Ninguém dormiu. É isso. Tá bom, pô. Tá, agora pergunta para o malandro. Que eu quero ver. Além de dormir, quase atrapalhou o rolê da menina. Eu quase atrapalhei o rolê. Que fase, né? Malandro. Diz a rua. Diz aí. Pergunta o que quiser. E eu respondo o que eu quiser. Respondo o que eu quiser. Eu respondo o que eu quiser. E eu te pergunto o que você quiser. Você já foi, na sua vida, com todas as milhares de mulheres que você já teve. Você já foi fiel alguma vez na sua vida? Diz a rua. É polêmica essa pergunta. Diz a rua. Sérgio Malandro. Eu vou te falar com toda sinceridade. Quando a gente ama, a gente é fiel. Quando a gente só gosta, a gente não é fiel. As poucas mulheres que eu amei, em alguns momentos, eu consegui ser fiel. Quando o bagulho eu só comecei a gostar, aí eu já não fui fiel. Agora, eu tive mulheres que eu fui fiel. Fui fiel. Por um tempo. Por um pouco tempo. Pouco tempo. Não digo nem assim um tempo, não. Uma semana. Não, não, mais. Uma semana e meia. Mas eu sou fiel. Eu sou fiel. A gente vê dois homens desse. Você que está mulher assistindo, você pensa o quê? Os homens. Você acha... Agora, você falou um assunto muito sério, porque é o seguinte. Você acredita em homem fiel? Você acredita em homem fiel? Você acha que existe homem fiel? Eu acredito que você querer ser infiel é você falar assim. Não, eu não gosto dessa mulher. Essa mulher não manda em mim. Ela não tem esse controle sobre mim. Não, eu vou trair ela, porque não é assim. Não, às vezes... Então, eu acredito que você trai a mulher para mostrar que ela não está mandando em você. Não, não, não. Eu acho que não tem nada o negócio de mandar. Eu acho que, às vezes, a pessoa... Não vou falar de mim, mas vou falar, em geral, de amigos e, enfim... Às vezes, o homem trai uma mulher sexualmente, sacou? Sexualmente, ele vai... Por quê? Desejo? É, mas pelo tesão, bababá, e chega em casa cheio de tesão na mulher. Mas já tem mais essa. Ele não come uma mulher porque ele não gosta mais da mulher dele. Gente, ele é o... Não, não, eu estou dizendo... Eu estou falando aqui bem claramente o que acontece com os homens. Às vezes, o homem come uma mulher pelo tesão ali de comer aquela mulher. Mas não é porque ele não ama mais a mulher dele. Não é porque ele não gosta mais da mulher dele. Tudo bem. Para uns é errado, para outros é certo. A gente não vai entrar em questão. Sim. Agora, não é porque ele não gosta da mulher que ele não vai e não come ali aquela gostosa ali. Às vezes, o cara tem uma tala naquela gostosa. Ele só come, é uma coisa sexual. Sim. Só que ele ama aquela mulher que ele adora, bababá. Aí, é um erro. É um erro. Tudo bem. Errado. É certo? Não é certo. É errado. É certo. Mas não é porque... Então, a pergunta vai te fazer. Trazer com a mulher não é porque eu não gosto mais da outra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Trazer com o quê? Agora, tem poucas pessoas que estão fiéis. Diretor, deixa eu fazer nem que você corte. Pode fazer a pergunta. Eu preciso perguntar para um homem que eu acho que você não vai mentir. O Luiz vai mentir, você não vai. Diga. Entre uma bucetinha e outra bucetinha, qual é a diferença, tipo assim, de uma bucetinha para outra bucetinha? Tem diferença de aperto? De temperatura? É tudo igual? Não. Não tem nada nesse bagulho, bicho. Buceta é buceta. Cu é cu. Não, mas calma. Então, é tudo igual? Não. Depende do... Se você quiser com o cabelinho em cima, tem o cabelinho. Se vier carequinha, é estilo pagode. É estilo pagode. Dentro? Não. Por dentro, existe qualquer... É claro que tem cavernas diferentes. Tem cavernas que são mais alongadas. Cavernas que são mais difíceis de ser penetradas. Cavernas que vêm com, porra, né? Com um bafo foda. Às vezes, por causa de uma chuva. É claro que, porra... É claro que tem uma diferença. Às vezes, vem aquela que está penteadinha. Está mais arrumadinha, perfumadinha. E isso interfere, então, a estética da caverna? Não, não, não. Na hora do tesão, bicho, é claro que, porra, existe a atração física, aquela coisa. A pele, né? O shape da mulher. Tudo isso impede. Agora, na hora mesmo ali que você está ali dentro do bagulho... Que você entrou na caverna do dragão. Que você entrou, meu irmão. E é guerra, né, bicho? É dois morcegos se debatendo naquele bagulho e tal. O pai, você dependendo... Porque, como é que eu vejo com uma mulher? Respondendo seriamente pra você... Sim. A mulher, pra mim, eu não vejo uma mulher... Ah, ela tem que ter o corpo assim, bafo... Eu vejo uma mulher do estilo dela. O que me atrai é o estilo da mulher. Tá. Ah, eu sou tarado numa bunda. A mulher tem que ter um peito. Tem que ter... Não, pra mim, nada disso. Ah. Eu gosto do estilo da mulher. Do conjunto. Do conjunto da hora. Do estilo. Eu vejo o estilo... Fala, essa mulher me atrai. Sim. Então, ela pode ser magra, sem bunda. Essa mulher me atrai. Ela pode ser gorda. Blá, blá, blá. Essa mulher me atrai. Ela tem que ter o estilo. Entendeu? Então, tudo isso interfere na hora de você penetrar dentro da caverna. É. Quando a gente tá penetrado na caverna, sacou? A gente não tá... Não tem esse negócio... Ah, a caverna não tem fim. A caverna, porra, é mais apertada. Ou mais quentinha. É, mais quentinha. Toda caverna é boa. Toda caverna, dependendo do dia da semana e do momento, né, bicho? Que tem o dia da semana. Se vai numa sexta-feira, dia nobre, se você pega uma caverna muito funda, né? Aí você... Passa, porque aquela sexta-feira você tá bêbado, né? Agora, se você pega na segunda-feira uma caverninha, que porra, né? Mais... Aí tá tudo certo. É segunda, então é isso. A sua decisão, uma caverna. Você gosta mais de caverninha ou cavernão? Ah, eu gosto mais de caverninha. Caverninha. Mas não dispensa o cavernão. Cavernão, você não dispensa, não, né? Gente, a nossa conversa... É a caverna do Batman. É a caverna do Batman. Foi para um buraco. É a caverna do Batman. Tem que conversar com o Batman, bicho. Galera. Eu não entendi a sua pergunta. E eu entendi a sua resposta. Se você quis perguntar se o cara, às vezes, deixa de transar com uma gata, porque a caverna é diferente, é mais larga, é mais frio. Na verdade, eu queria saber a questão da anatomia, porque eu, como mulher, não entendo. Mas você explicou que é mais, você já chega com tesão. Você já tem ali, pela mulher, pelo conjunto da obra. É, claro. É, mas isso mesmo, claro. Então, quando você já entra na caverna e você já está muito excitado, você já entra armadão. É, você está entrando na caverna da mente dela. Você não está só naquele órgão genital. E eu acredito muito nisso, por isso que eu trabalho e escrevo contas eróticas. Eu não acredito que é você só enfiar o seu órgão genital num buraco. Não, não. Tem muito mais que isso. Não, não, não. Por isso que eu gosto tanto de sexo. Tem a magia do amor, pô. O jogo da sedução. A voz da mulher, o cheiro da mulher, sacou? O beijo. O beijo da mulher. O jeito que ela morte, seu cangote. O jeito que ela fala, quando eu escuto aquela voz na minha orelha. O jeito que ela gêna. Vai, meu glu-glu. Vai, meu glu-glu. Vai com tudo, meu glu-glu. Mas ela faz assim com a voz. Porra, bicho. Quando ela fala isso, eu gosto, brada. Sou o cara que eu gosto. A mulher fala isso no meu ouvido. Vai, meu glu-glu. Vai, meu iê-iê. Bicho, aí é orgasmo, brada. Aí é orgasmo. Então é uma coisa assim, espontânea. Olha, pessoal. Estamos chegando ao final. Ah, Gise Arruda, você realmente é sensacional. Sensacional, Gise. Você tem um astral maravilhoso. Você é uma pessoa iluminada. Você é uma pessoa... Eu tive o prazer de passar aqueles momentos lá lá fazendo contigo. Realmente, ali a gente se divertiu bastante. Entendeu? Eu quero te desejar muita sorte na tua trajetória. E o que você fizer? O que você fizer, pra mim, tá bem feito. Porque você é uma pessoa que tem um coração maravilhoso. Muito simpática. Muito, né? Muito. Liberdade total. Não tem mimimi. Não tem se excluir. Mais uma vez, Marlon. Pedi pra que ela fale aqui o Instagram dela. Divulga a sua rede social aí pra todo mundo. Pra muita gente te ouvindo. Me encontra, gente. Gente, é G-E-I-S-Y underline Arruda. G-E-I-S-Y underline Arruda. Aí tem tudo lá. Tem um site pra... Tem tudo linkado lá. Você encontra tanto os meus livros como o meu podcast de contos eróticos. Muito bom. Qual é o nome dos givinhos aí que você vai lançar? Agora os givinhos. Agora sai. Ah, então. A gente tá entre Diário Secreto ou... Qual que foi o nome mesmo? Apaga meu fogo, né? Apaga meu fogo. Não, apague meu fogo. Queime comigo. Esse eu acho legal. Esse eu acho legal. Então, já tem três votos pra esse tipo. Vai vender mais. Esse é isso. Tá solteira? Tá solteira? Eu estou solteira. Tá buscando ainda sua alma gêmea? É isso? A cara da metade? Não tá buscando nada. Eu quero só um nome gostosinho, cheirosinho, que chupe bem, contra o meu clítoris e não goze em cinco minutos, por favor. Ô, Luiz França. Muito bom. Luiz França, tá valendo pra tua? Olha, beleza. Eu te acho lá no teu Instagram. Como é que o teu Instagram? No Instagram, arroba L Franca, Sérgio Malandro. E o meu é o arroba Serginho Malandro. Quando quiser comigo, com a gente, bababá. E espalha pra galera que agora é Serginho Malandro e Luiz França. E também o podcast. Tá todo dia aqui no Papagaio Falante, no podcast. O arroba podcast Papagaio Falante também, que é o nosso Instagram, que tá crescendo. Ajudem lá a crescer, né? E você tem carro? Não. Então, se você tivesse um carro, te daria um car system pra proteger o seu veículo. Mas que pena que você não tem carro, mas fica pra outra vez, né? Você não ia proteger o seu veículo. Se você tivesse sua moto, ia proteger a sua moto. Vou fazer um seguro de vida também. A sua moto. Car system. A maior empresa de rastreador da América do Sul tá sempre aqui com a gente. Um beijo pra vocês. Meu glu-glu foi muito divertido. Até pronto. Que Deus acompanhe todos. Bababá, um glu-glu. E aí, a gente? Aqui a casa é sua. A hora que quiser é só chegar. Eu volto. Pode chamar. E chega chegando que você é sempre bem-vindo. Obrigada. Ok? Voltamos a qualquer momento entrando no seu YouTube. Valeu, pessoal. E aí, 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 pessoal.